Oi, já, mano? Oi, sim. Pode fazer o detritão? Pode começar. Beleza, então. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente tá dando início aqui a mais um local de Fina Vida, tá? Hoje vai ser eu, Davi e Gustavo, como de centro, né? Eu não, ao trio. No mais, é isso mesmo. Vocês sabem como é que funciona a cal, né? É só levantar a mãozinha aí que vocês vão ser atendidos por ontem de chegada e depois a gente vai dar aquela atençãozinha ali no chat. Basicamente é isso. Hoje a gente já tá na semana de pagamento, né? Então, daqui a pouco é quinto dia útil já. O marido do pessoal vai receber, então... Quem não tiver com campanha ativa, bora ativar, porque essa semana aqui costuma sair bastante venda, tá? Quer falar mais alguma coisa aí, Davi? Só dar uma boa noite mesmo pra galera. Pessoal, sejam todos bem-vindos. A nossa cal de tira dúvidas, tá? Tá iniciando mais uma semana, como o próprio Miguel acabou de falar. Vamos pra cima. Vamos subir nossas campanhas. Vamos tentar fazer o máximo de vendas possível, porque é a semana principal de pagamento para todos nós. Então, é a semana que mais traz resultado para todos os afiliados. É a semana que muitos afiliados começam a ter aí seus resultados, começam aí a ter suas primeiras vendas, tanto no tráfego direto quanto no X1, ok? Eu tô vendo aqui que já tem mais de 10 pessoas, são 11 pessoas que estão com a mão levantada. Vamos pegar aqui, em média, que a gente demora de 10 a 12 minutos cada pessoa aqui, tá, pessoal? Então, sejam rápidos nas dúvidas de vocês, falem diretamente qual que é a dúvida, qual que é o problema que vocês estão tendo, para que a gente consiga dar suporte para todos. Lembrando que a nossa cal, ela encerra ali normalmente sete horas, a gente tem de segurar um pouquinho mais, porém, vamos tentar ser o mais breve possível, tanto nas perguntas, quanto também nas nossas respostas aqui do suporte, para dar tempo para todo mundo participar da cal, ok? E não ficar aquela cal maçante, 20, 30 minutos somente, um afiliado. Beleza, pessoal? Vou estar liberando aqui, então, o HP, que vai ser o primeiro. Pode começar a atender, Miguel? Depois eu começo. Pode ser? Pode ser. Boa noite, boa noite, boa noite. Opa, boa noite, tranquilo? Ah, foi o primeirão, hein, cara? Peraí, deixa eu me liberar aqui. Eita lá, já. Chegou levantando a mão já, né? Não, já estava com o Ganeve. Ganeve, reação, reação, mão levantada, reação. Tá certo, Eri. Mas aí, tudo bem? Que você manda? Bom demais. Cara, é o seguinte, tranquilo, é bem rápido, a gente subiu uma campanha hoje, quer dizer, a gente estruturou toda a campanha, os criativos, enfim, a gente fez uma configuração aqui semelhante à que vocês sugeriram para a gente fazer, e aí a gente só queria que vocês dessem uma olhada, assim, a campanha nem subiu ainda, a gente acabou de configurar ela tem, tipo, 15 minutos. Aí só queria que vocês dessem uma passada mesmo para ver se está tudo ok. Tá tranquilo, compartilha até ali, pode mostrar. Então tá, deixa eu só, peraí. Como é que eu tiro esse menu daqui de cima? É só você clicar nele e arrastar para o lado. Ah, pronto, achei, achei aqui. Bom, está aqui, ó. Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou lá, a gente subiu nove criativos. Sim. Seis de vídeos e três de imagens. Três vídeos num formato de Reels, três vídeos no formato de Feed e três imagens. Aí, aos formatos de imagem e Feed, a gente subiu numa campanha, que é essa aqui, eu acho, é só um, e esse de formato de Reels a gente subiu aqui. E aí, quer dizer, não tem métrica nenhuma para olhar, né, mas é mais mesmo como é que está a configuração da campanha no geral. Aí, deixa eu ver. Então, a gente colocou para testar a criativa aqui, ó. Nessa que tem seis criativos, a gente colocou vinte e dois reais. Nessa aqui, onze, que tem três só. E aqui estão os criativos, né? Não tem muita coisa para analisar assim, é mais a estrutura mesmo, né? É isso, né? Sim. Mano, você só fez uma coisa errada. Tá. Tu seguiu a lógica certa, porém, teve um erro ali na execução. O que lhe aconteceu? Você colocou a campanha que a gente chama um, um, e o número de criativo que você queria testar. Em uma campanha, tu colocou três e o outro, tu colocou seis. Confere. Isso. Cada conjunto tem que ter seu criativo, entendeu? Como assim? Essa forma que você fez aí, ó, você colocou onze reais para o Facebook distribuir entre três criativos. Cada um vai gastar nem quatro reais. Não vai dar métrica. Não vai ter crédito. Ah, eu entendi, eu entendi. Então, peraí. Peraí, deixa eu... Para cada criativo, é um conjunto de anúncio. Isso. Isso aí. Então, no caso aqui, eu vou ter que ter seis conjuntos de anúncio em uma campanha e três conjuntos de anúncio em outra. Isso aí. Ah, ok. Perfeito. Perfeito. Seria só isso. O resto tá certinho. Tá certinho. Aí, deixa rodar dois dias, acha o criativo campeão e aí depois faz aquele esquema de mineração, né? Isso aí. Tá certinho. Perfeito. Só teve esse erro aí só, mas, assim, como não ativou, né? Não chega nem a ser erro, não. É só acertar. Então, peraí. Deixa eu só... O que que eu faço aqui? Peraí. Deixou. Que agora eu fiquei confuso aqui. Peraí. Então, eu vou vir aqui, por exemplo. Eu vou vir nessa campanha aqui. Aí, aqui, eu vou... Eu vou colocar onze reais para cada conjunto de anúncio. Vai ali, vai ali, editar ela. Ali, conjunto de anúncio. Do lado do engajamento Cúrcume. Isso. Aí, mesmo. Editar. Aí, o que que tu vai fazer? Tá vendo que tá aí, ó? Tem ali, ó. Campanha de engajamento. Ali é a sua campanha. Aí, embaixo, tem ali, ó. Engajamento Cúrcume 2. Aquilo ali é o seu conjunto. Conseguiu ver? Consegui. O que que tu vai fazer? Tu vai apagar esse Rios 2 e esse Rios 3. Dali de dentro. Vai nos três pontinhos de cada um ali, ó. E exclui. Isso. Ou seja, ou seja, para deixar básico. Eu vou fazer. É aquilo que eu falei. Seis conjuntos de anúncio para essa campanha que tem os posicionamentos de feed. E três conjuntos de anúncio para a campanha que tem o posicionamento de Reels. Isso aí. Tá. Não, beleza. Isso aqui a gente quebra a cabeça aqui e faz. Mas seria só isso mesmo. Teria que acertar só isso e deixar rodar, mano. Deixar rodar por dois dias, né? É. Às vezes, dependendo das métricas, a gente consegue cortar até no primeiro dia. Mas o legal mesmo seria deixar 24 horas rodando a primeira vez. Tá. Maravilha, é isso. Fechou? Obrigado, viu? Beleza, então. Valeu, mano. Até mais aí. Valeu, até mais. E bota essa campanha para poder rodar. Se você é uma letra de pagamento... É, não, então... Não pode ter campanha parada, não, mano. Eu já vou até pedir licença para vocês aqui, mas vou acertar isso aqui. Alô? Fechou, mano? Fechou, meu amigo. Um beijo. Obrigado aí. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Davizão, tu abre aí a Ju para nós aí? Tá liberado. E aí, gente, joia? E aí, Ju, tudo joia? Contigo. Tudo beleza? Aqui, só a questão de uma dúvida mesmo. O que acontece? Semana passada, eu ativei a campanha do WhatsApp de novo, né? Aí, o que acontece? No primeiro dia, deu o custo por lead a 50 centavos. Beleza. Aí, no dia seguinte... Aí, eu não mexi no conjunto, né? Estava sete e pouco diário. Aí, eu não mexi no conjunto, não dupliquei. Continuei com o mesmo conjunto. Só que, no outro dia, o custo por conversa já estava mais caro. Estava um... Passou de 1,50. Aí, eu continuei observando. E, no outro dia, no terceiro dia, já não veio ninguém nesse conjunto. Como que você me orienta a analisar os conjuntos para eu saber quando que eu vou duplicar ou quando que eu desativo esse conjunto? Tá bom, vamos lá. Quando a gente sabe quando a gente vai tomar alguma decisão na nossa campanha? Hoje, no grupo, teve uma pessoa que mandou uma pergunta assim para mim, que estava assim, é, Miguel, o público não está bom, a qualidade está ruim e as métricas estão caras. O que devo fazer? A própria resposta dela está na pergunta. Se o público está ruim e a métrica está cara, o que a gente faz com essa campanha? Aí, no caso, a gente desativa. A gente duplica ela, né, para poder pegar um lead novo ali. Só que, antes disso, a gente tem que ver, assim, se o problema maior dela é criativo ou se for só métrica, entendeu? Como é que a gente descobre isso fazendo análise de métrica? Então, vamos lá. As métricas de um muito ruim, a gente sabe que o problema é criativo. Aí, então, a gente partiria para um novo teste de criativo. Agora, as métricas estão boas, só que o custo de conversa está muito caro. Então, seria um problema que a gente ia ter que buscar fazendo o quê? Duplicando a campanha para poder achar um público, uma fatia de público melhor para poder rodar, entendeu? Então, sempre vai ser assim. Ah, o métrica, a métrica está boa? Tá. Então, vamos duplicar para poder achar uma fatia melhor. Ah, a métrica está ruim? Então, vamos testar mais criativo, porque eu não cheguei no criativo top ainda. Ah, está métrica ruim e custo está caro? Aí, de novo, testar novos criativos que o erro está em criativo. Sim. Sacou? Saquei. É porque acontece. Geralmente, o que eu faço? Eu analiso a campanha de manhã. Aí, como teve já conjunto, que eu já cheguei a ter o custo de conversa por 20 centavos, aí o que eu fiz? Aí, eu já cheguei a duplicar para tentar achar públicos bons assim também. Mas, porém, tem alguns públicos que vêm já desqualificados. Então, eu já corto por aí. Sim. Só que é o seguinte, eu não consigo sair disso, porque se eu duplico ali no dia seguinte, eu não tenho, eu acho que o Facebook, ele não começa, como é que eu posso falar? Ele não tem uma métrica boa para poder trabalhar para mim, porque se todo dia eu duplicar e desativar o conjunto, aí no dia seguinte, o conjunto não ficou bom, eu desativei e depois duplico de novo, o Facebook não vai me entregar as métricas boas, entendeu? É isso que é a minha dúvida. O que eu gosto de fazer para poder evitar isso, é por mais que dê métrica muito ruim, eu deixo rodar pelo menos 24 horas completas. Porque, às vezes, acontece de uma campanha começar ruim e, querendo ou não, a gente sabe que o conjunto, ele otimiza pelo tempo de veiculação, né? Quanto mais tempo rodando, mais tempo otimiza. Então, eu gosto sempre de deixar 24 horas rodando, bater as 24 horas rodando, aí que eu vou falar assim, ó, o que eu vou cortar aqui, ó? Aí eu faço essa análise. Métrica está boa... Então... Não, é aquela análise que eu falei mesmo. Métrica está boa, vou procurar a fatia, se a métrica está ruim, vou testar mais criativo. Então, no caso, vai ter dias que realmente é normal a gente ficar no prejuízo mesmo, né? Não no prejuízo. Porque o que acontece, né? Vamos colocar assim, a nossa fatia de público está ruim. Só que mesmo com a fatia ruim, se você tiver um funil bom e uma boa quebra de objeção, você ainda consegue vender. Você não vai vender fácil, mas vai vender, entendeu? Por exemplo, o que eu estou falando? Uma fatia com o público qualificado, tu vai vender ali com 20 conversas. Tu vai fazer uma venda. Com um público que não está bom, você vai gastar ali 30, 40. Só que de toda forma você vai vender, entendeu? Então, tipo assim, de nenhuma maneira a gente pode ficar no prejuízo. A gente sempre tem que estar vendendo. Ah, o meu público está ruim. Não estou conseguindo converter ele. Então, tipo assim, vou melhorar meu funil também, entendeu? Sim, porque acontece... É tipo assim, vamos colocar assim. É Júlia, né? Ou não? Na verdade, meu nome é Juliana. Juliana. Vamos colocar assim. Você está falando comigo no WhatsApp. E eu acabei de falar para você que eu achei o valor caro. Como é que você quebra essa objeção de valor, por exemplo? Eu pergunto, caro como? Aí você deixa para a pessoa responder? Aí a pessoa vai me responder. Entendi. Eu, por exemplo, eu sou bom de quebra de objeção. Quando a pessoa fala para mim que está caro, eu sempre parto pela lógica de comparação. Tipo assim, dona Maria, eu sei que o produto é mais caro que os outros que circulam no mercado. Mas eu vou te dar um exemplo para você entender por que o nosso produto é de um valor mais alto que os demais. Primeiro, eu vou bater em cima da questão da Anvisa, né? E a segunda coisa que eu vou bater é que a pessoa vai... A comparação. Daí na sua casa você lava a roupa com sabão em pó homo ou brilhante, por exemplo? A pessoa vai falar. Ah, eu tento comprar homo porque o homo é o melhor. É a mesma coisa o nosso produto. Ele é mais caro porque ele é o melhor produto que tem, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente muda uma pequena coisa na nossa quebra de objeção ou até mesmo no nosso funil que faz muita diferença na hora do que o lead tenta arrumar argumento para não comprar. Porque realmente eles tentam arrumar argumento. Pelos meus testes aqui, o Davi pode falar se eu estiver errado. A maior objeção que eles têm não é valor, não é... A maior objeção é qual? Golpe. Se ele pagar ali para você, se o produto realmente vai chegar na casa dele. E às vezes eles disfarçam essa objeção atrás de valor, entendeu? Então, geralmente, quando a pessoa fala que tem que pensar... Eu já viro para ele e falo assim, tá, mas você tem que pensar por quê? Eu não consegui te passar todas as informações, você quer que eu te explique alguma coisa? Eu posso te ligar para poder te explicar melhor? Então, a pessoa já, tipo assim, eu vou fechando a pessoa ali de forma que com tudo que ela venha me falar, eu deixo ela sem saída, entendeu? Tipo assim, você vai estar aí sendo conveniente. Tá, mas você já pagou por aquele lead. Eu tenho que tentar ali o máximo fazer a venda com ele para eu poder aproveitar a grana que eu paguei por ele. Até ele me bloquear. Eu faço desse jeito. Eu vou insistir com o lead ali até ele me bloquear. Enquanto ele não me bloquear, eu não paro. Vou mandando mensagem no WhatsApp, mando o remarketing, mando mensagem de promoção e vou sentando coisa nele até, literalmente, ah, vou bloquear esse cara, ele tá muito chato. O seu funil de remarketing, você só faz remarketing mostrando promoção ou você usa alguma outra tática? Cara, eu vendo pouquíssima promoção. Eu praticamente não vendo promoção. E como que é o seu remarketing? Oi? Como que é o seu remarketing, então? O meu remarketing é só ali na fala mesmo. Eu não ofereço promoção e nem ofereço frasco extra. Por quê? Bom dia, boa tarde, como é que tá? Porque eu sei que aquilo ali vai prejudicar a minha comissão, sabe? Tipo assim, eu vejo o povo dando aí até frasco extra de cara já. E eu não faço isso, porque eu sei que vai abaixar a minha comissão. Então, tipo assim, eu tento sempre fazer o quê? Eu mando uma reportagem de alguma coisa que eu tenho, aí eu mando um depoimento, tipo assim, um feedback do produto de algum outro cliente que chegou e vou fazendo essas coisas, sabe? Agora, tipo assim, ficar oferecendo... Só se for promoção, tipo assim, dia das mães, por exemplo, entendeu? Aí eu mando a promoção. E às vezes eu nem mando a promoção do dia das mães. Porque, por exemplo, a que teve agora, era compra um, ganha três. Só que a comissão, por causa do custo da empresa, né? De três produtos e tal, a comissão era mais ou menos 60 reais. Eu não queria ganhar 60 reais. Então, quando teve a promoção do dia das mães e veio... Como eu já não mando link de frasco extra, o que que eu fiz? Dei um frasco. Entendeu? Entendi. Eu tô te falando como eu faço, tá? É assim que eu tenho mais tranquilidade, mais habilidade pra poder fazer. É, porque em questão de valor, realmente é... Em questão da parte final do funil, eu não tô conseguindo cercar bem o cliente. Então, você já me deu até uns insights bacanas. Eu tenho que mudar porque... Às vezes não tem nem só o problema de, tipo assim, de... Ah, o público não tá legal, a ABM tá ruim. Às vezes compensa, tipo assim, até às vezes a gente trocar a ABM só pra poder ver se melhorou, sabe? Ah, vou trocar a ABM pra poder ver como é que tá a entrega dele. Porque, realmente, tem algumas BMs que não gastam. Por exemplo, tu coloca ali... Eu tô acostumado a abordar anúncios, sei lá, com mil, dois mil reais por dia. Então, eu sei que, por exemplo, dando a metade do dia ali, ali por volta de meio dia, uma hora, eu sei que a ABM vai ter gastado, se não a metade, um pouco mais do meu orçamento. Entendeu? Então, quando eu pego uma BM ali que eu coloco ali dois mil reais de orçamento por um dia e chega ali meio dia, ela gastou, tipo assim, duzentos, trezentos reais, eu já corto essa BM da operação porque eu sei que ela não tá entregando. Como é que eu sei que ela não tá entregando? Não tá gastando. Quanto mais ela entrega, mais ela gasta. É tipo assim, é uma... Os dois andam juntos, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que analisar muita coisa, tipo assim, junto pra poder ver. Então, mas em questão do... Vamos voltar lá, em questão do conjunto. No caso, você acha que compensa eu continuar mantendo esse conjunto ou, no caso, eu já paro ele? Porque ele tá no valor muito baixo, eu entendo que tá no valor baixo, mas em questão do valor, do custo por conversa, varia demais. Então, por exemplo, se eu estivesse aí gastando cinquenta reais por conjunto, como é que eu ia fazer? É a mesma análise do que com esse valor de sete reais, por exemplo? Um dia deixa eu gastar tudo, aí no outro dia vê o dobro de gente, entendeu? Então, aí é um outro detalhe, né? Eu não costumo gastar mais de vinte reais por conjunto de anúncio de X1. Por que eu não costumo fazer isso? Porque eu não tive bom resultado. Eu prefiro, por exemplo, ter dois conjuntos com o mesmo criativo a vinte reais cada do que ter um conjunto a quarenta, entendeu? Entendi. Porque, tipo assim, eu consigo fazer com que dois conjuntos a vinte cheguem mais lead do que um a quarenta. Porque eu sei que com um orçamento um pouquinho menor, o Facebook tende a entregar melhor para um objetivo de engajamento, entendeu? Realmente, eu tenho essa mesma impressão de que quanto mais baixo eu coloco o valor no conjunto, mais barato fica o listo. Então, nesse caso, o certo seria ter vários conjuntos, então, né? Isso. Por exemplo, vamos colocar, ah, eu quero um fluxo de lead de cem pessoas no meu WhatsApp. Eu sei que, vamos colocar, é uma conta até boba. Se eu sei que eu estou pagando dois reais no lead e eu quero cem pessoas chegando, quanto eu tenho que colocar de orçamento no dia? Duzentos. Então, eu vou pegar esse duzentos e vou dividir ele entre os conjuntos, entendeu? Não vou pegar um conjunto e botar duzentos. Eu vou ter conversa iniciada ali de vinte reais, por exemplo? Pode ser que não. Pode ser que você consiga acertar ali num criativo legal, num público legal, e você fazer um conjunto de duzentos ficar com métrica boa e custo legal. Mas o normal é que não fique. Entendi. Não, então, a minha linha de raciocínio já não estava certa, então. Agora, você clareou a minha mente. Era isso que eu queria saber mesmo. Aí, faz isso sempre, olhar o teu perfil, o teu ABM, se está entregando legal. Compensa, às vezes, você mudar, fazer uma pequena alteração no criativo. E também, se for métrica ruim, aí eu já queria fazer um novo teste de criativo, tá? E sempre fazendo essa questão. Até em questão do criativo, ele tá bom. Até que esse público que tá vindo é um público que segue até o final do meu funil. Só que, realmente, em questão do fechamento da venda, é aonde que eu não tô cercando o cliente totalmente, entendeu? Então, pode ser que aí é um problema mais no funil. Porque, como eu considero um público desqualificado? Um público que não chega até o final do meu funil. Entendi. Quando eu consigo fazer com que o lead chegue ao final do meu funil, eu já tenho que estar com o lead aquecido pra venda, entendeu? Tipo assim, só de eu perguntar pra ele, como é que você quer pagar? Tá entendendo? É claro que eu não vou perguntar dessa forma, né? Sim, não vai dar vontade. Vou perguntar de uma forma mais carinhosa, mais bonitinha e tal. Mas, quando eu termino o meu funil, eu preciso que, tipo assim, que a pessoa já... e uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não sei com quem que você estudou, funil de Zoom e tal, mas, geralmente, eu faço ele por tópico, né? Tipo assim, a primeira parte, parte de apresentação. Geralmente, eu encerro ela com uma pergunta. Pra quê? Pra gerar uma conversa entre eu e o lead. Então, toda vez que eu encerro um áudio ou encerro uma parte de texto, eu pergunto pra pessoa algo com que eu faço, que eu force ela pra me responder, entendeu? Então, também... Você usa também a questão do áudio também? No caso, as perguntas serem áudio, né? Ou o escrito mesmo? Não, até que isso aí eu já não tenho muita regra, não. Só que eu vou sempre, tipo assim... Se eu vejo que a pessoa tem dificuldade de escrita, o que que seria isso? A pessoa que descreve muito errado, uma pessoa que, tipo assim... Você olha no digitando dela ali, ó. Ela, pra poder mandar uma mensagem de cinco palavras, ficou, tipo, dez minutos pra digitar, eu já percebi que ela tem uma dificuldade de escrita. Pode ser uma dificuldade... Não seria nem escrita, né? Mas eu falo ali de manejo do celular mesmo, tá? Então, eu já sei que aquela pessoa seria mais interessante que eu atendesse ela por áudio ou por ligação, entendeu? Então, às vezes eu posso mandar um áudio ali. Você viu que a pessoa tá demorando muito pra responder? Ó, ô, ô, dona Maria, eu vou te ligar aí, tá? E não espero responder, não. Eu já ligo de uma vez, entendeu? Entendi. Outra coisa que eu fiz também foi tirar aquela mensagem automática. Geralmente, quando o lead vinha, já vinha aquela apresentação automática, né? Do WhatsApp. E por incrível que pareça, eu tirei essa parte automática e eu respondo, às vezes, não respondo na hora. Mas todo mundo que eu tô chamando segue até o final só porque eu tirei essa mensagem automática. Uma coisa boa pra mim fez muita diferença. Eu não gosto muito de mensagem automática, não. Então, acho que a maioria dos mentores que a gente tem aqui de X1, eles não usam mensagem automática. Eles vão ali na conversa mesmo, tá? Eu percebi que os leads, eles dão mais atenção quando não tem alguma coisa automática, assim, na hora, entendeu? Sim. E também por aquela questão, como eu te falei, a questão de áudio também passa muito a ideia disso. de algo que tá ali, tipo, mais tete-a-tete, né? Do que realmente tá acontecendo com uma pessoa e tal. Uhum. Então, beleza, Miguel. Então, vou fazer isso aí e depois eu volto, então. Mas, brigadão, viu? Beleza, então. Valeu, valeu. Até mais. Falou. Até mais. Falou. Agora, o Emanuel. Davi, tu libera pra mim, por favor. Alô, boa noite. Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tô te ouvindo, sim, mano. Beleza? Boa noite. Beleza. E você, Miguel? Bom demais, velho. Tranquilo. Posso compartilhar aqui a tela? Com certeza. Pode compartilhar, tá liberado. Beleza. Olha, a minha dúvida é na minha estrutura. O porquê? Falta o meu Back Redirect. Aí eu não sei dessas palavras aqui, aonde é que eu coloco o meu site, né? Do Back Redirect pra ele funcionar. Deixa eu só pegar o acesso ao seu computador, que eu consigo ver melhor, porque tá meio fora de formatação aí. Acho que eu já peguei. Só tirar esse zoom aqui, que tá muito, muito alto. Vamos lá. Beleza. Esse aqui, esse código com HTML aqui que você pegou, foi só o que você clicou aqui, confere? Isso, foi só o que eu cliquei. Como é que a gente faz? A gente vem nesses três pontinhos aqui, vem na lateral e coloca HTML. Clica, arrasta e cria um novo campo. Criou ou não? Eu acho que não, deixa eu ver aqui. Não, criou ou não? Acho que não criou. Não criou. Vou soltar ele aqui agora. Tem que ficar roxo ele. Isso, foi. Foi, agora foi. Você tá com o drive que é aberto, não tá? Isso, estou. Eu só modifico. É o primeiro aí, ó. Primeiro o script. É. Tô só arrumando aqui, porque me dá muito nervoso ver o drive desse jeito. Aí, ó. Agora sim. Aí, esse aqui, ó. Script HTML, Scriptback Redirect. Eu copio ele aqui. Copio, né? Volto aqui pra edição do site. E vou colar ele aqui dentro, ó. Só que aí tem uma coisa. Eu posso colar ele assim, só que eu teria que editar ele aqui dentro. Ou então, o que que eu faço? Eu abro um... Um bloco de notas aqui, né? Um TXT. Ué, não quis abrir, não. Isso, ó. E aí eu edito ele dentro do TXT pra poder ficar mais fácil. Aí vem aqui, ó. Trocar o texto. Link para redirecionamento. Tá vendo essa parte? Tô vendo, sim. Ela era pra estar aqui dentro, ó. Só que deu algum bug na hora de quem subiu o TXT lá pro drive. Vou até avisar aqui depois. Era pra ela estar aqui dentro, ó. Isso. Aí, no caso, você colocaria nesse aqui, ó. Link para redirecionamento. Redirecionamento, tu ia colocar o seu link da página de oferta, entendeu? Entendi. Tipo assim, vamos supor que o seu link é HTTPS dois pontos barra barra. É, sei lá. É... Cúrcume vendas ponto com barra peraí que tu mexeu aqui. Tirou o meu acerto. Aí voltou. Cúrcume vendas ponto com barra oferta. Então... Olha, eu já tô com ele copiado aqui. Se você quiser, eu já coloco aqui ele logo. Pode colocar aí de uma vez, então? Cola aí. Pode colocar? Pode. 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 Não, acho que não foi. Peraí, deixa eu voltar aqui. Só um instante. Aqui. É, copia ele aí. Isso aí. Copia ele e já coloca lá no TXT. Aqui no bloco de notas. Isso. Control V. Isso. Aí copia aqui tudo. Faz até o processo aí, ó. Pra você aprender. Copia todo o script aí. Dá um control V aqui. É, copia ele todo. Tudo, tudo, tudo que tá aqui, ó. Vou selecionar pra ti, ó. Ah, sim. Copia todo. Aí dá um control C, né? Aí você vai lá naquele HTML que eu criei e cola ele lá dentro. Apaga esse TXT que eu escrevi aí sem querer, ó. Isso. Cola. E pode atualizar ele aí. Pode atualizar ali embaixo. Pronto. Só isso. Nossa, valeu, irmão. Agora, pra poder fazer o teste, ó. Eu vou pegar o acesso aqui de novo, tá? Deixa eu mexer fazendo o favor. Pode pegar. Aí, pra poder testar. Sempre quando eu fiz a edição assim, eu abro uma guia anônima, tá? Então, eu aperto aqui, ó. Control Shift N. Já abre ela. E eu vou colar aqui o seu domínio, ó. Vou dar Enter. É esse aqui mesmo, o domínio? É esse daí. Tem alguma coisa aqui depois do barra? Não, é esse bem ali mesmo. Acho que é o PV. Eu acho que é o PV. Isso. Isso, ó. Aí, ó. Entrei no seu site, né? Aí, sempre, pra o Backhead Direct funcionar, a pessoa tem que ficar pelo menos uns 2, 3 segundos no site. Então, abaixa aqui um pouquinho, dá um clique aqui em qualquer lugar e coloca pra poder voltar. Aí, ó. Aí. Funcionou, tá vendo? Funcionou. É só isso, mano. Valeu, maninho, pela ajuda aí. Tamo junto. Valeu, era só isso. Deus abençoe. Só mais uma dúvida. Pode mandar. No teste de criativo, né? Direto pra página. Qual que é a estrutura que você utiliza? Uma campanha? Quantos conjuntos e quantos criativos? Então, quantos criativos vai do meu caixa, né? Do quanto que eu posso gastar no dia? Eu gosto de fazer teste com o máximo de criativo que eu tiver, né? Pra poder achar mais rápido, criativo top. Então, vamos colocar. Se você fizer aí com 5 criativos, eu vou fazer uma campanha, 5 conjuntos, 5 criativos. Um criativo em cada conjunto. E qual é o orçamento que você utiliza? Pra tráfico direto, eu gosto de usar de no mínimo 35 reais por conjunto. Ok. Tá bom? E assim, que criativo que tem dado melhor pra você? Criativo de vídeo ou criativo de imagem? Cara, sendo bem sincero, não tem um melhor que o outro. Até porque, tipo assim, eles são duas variáveis, né? Eles não são iguais. Não tem como eu falar que um é melhor que o outro. Posso te dar um exemplo. A gente tem afiliado que faz 10 mil em comissões por mês com foto e tem afiliado que faz 10 mil com vídeo. Entendeu? Entendi. Vai mesmo assim, de como você vai criar a sua foto ou vídeo, das edições, do texto que você vai colocar, pra poder ver qual que vai ser melhor que o outro. Mas vai muito do criativo e vai muito do vídeo em si, pra poder falar qual que é melhor que o outro, tá? Ok, entendi. É tudo teste, né, Miguel Zan? É, é tudo teste, mano. Tipo assim, tudo nisso é teste. Beleza, então. Era só essas as minhas dúvidas. Não, fechou, então. Valeu, Emanuel. Valeu, que Deus abençoe. Boa noite. E bora ativar a campanha aí. Esponente pagamento. Agora é o Luiz Gustavo. Tu libera pra mim, hein, Davi? Tá liberado já. Uau, boa noite. Opa, boa noite, tranquilo? Tudo bem, Miguel? Certinho? Bom demais, ó. Sim. Olha o que aconteceu. Eu fui criado os perfis no Google Chrome. Depois a gente passou, acho que ia fazer uns 15, 20 dias, aí a gente descobriu o Dolph, e a gente transferiu para o Dolph esses usuários, os perfis, através da extensão de cookies e tal, o jeito que eu pesquisei no YouTube. Porém, quando eu fui criar a IBM, ele deu o bloco de 7, ele deu o bloco em 4. Provavelmente vai dar o bloco nas outras. Você sabe qual que deve ser o problema? Se é essa transição de IP, alguma coisa assim? Então, o que eu costumo falar para o pessoal, atividade em comum é o bloqueio mais normal do Facebook. Você já tinha os seus 10 perfis ali no seu IP do seu computador, não tinha? No que você jogou para o Dolph, por mais que o Dolph seja algo mais seguro, não foi uma atividade em comum? Foi, né? Trocou IP? É, oi. Só aí já é um motivo para o Facebook te bloquear. Mas não, eu não acho que o bloqueio veio disso, porque você conseguiu criar a BM e o bloqueio veio depois de criar a BM. Confere. É, eu criei e daí já enviou o e-mail direto urgente, teve alguma atividade em comum. Foi automático. Então, o que eu posso falar para você fazer nesse caso? Aquece mais uns 2, 3 dias o seu perfil, e aí você vai pegar dois perfis para poder fazer um teste. Um desses perfis, você vai criar uma página e vai conectar essa página a WhatsApp Business, e em outro perfil, tu vai anunciar na conta pessoal do perfil pelo menos uns 20 reais. E depois disso, você vai tentar criar a BM nos dois, tá? Entendi. Entendi. Então, daí numa página eu configuro o WhatsApp Business e na outra, no outro perfil, eu anuncio direto pelo perfil. Isso, pelo menos 20 reais. No que bateu a cobrança de 20 reais, aí tu vai deixar virar o dia, né? E no próximo dia, tu tenta criar a BM. E quando você conectar a página ao WhatsApp Business, vai criar a BM na hora, tá? Então, o jeito dessas duas formas. O jeito que não bloquear, você executa nos outros. Ah, só. Fechou, então. E criando direto ali dentro do Dove, daí é sem problema, né? Faz aquele processo normal de aquecimento do perfil. Sim, sim. Isso aí. Fechou. E eu vi que você falou ali pro menino da... Que é máximo uns 32 reais pro tráfego direto, né? De conversão. É no mínimo 35 pra tráfego direto. Isso. E pro X1 do WhatsApp, tipo, até de criativo ali. Tipo assim, dá pra poder fazer com o mínimo do Facebook, que é 6 reais. Mas eu não recomendo tanto. Eu gosto de trabalhar ali no X1 de 10 a 20 reais. Pra cada conjunto daí? Pra cada conjunto. Cada conjunto com um criativo dentro. É que eu... Exatamente. Se tiver mais de um criativo dentro do conjunto, eu dobro o valor. Ah, entendi. No caso, se eu tiver 5 criativos dentro de um conjunto, eu coloco 100 reais, no caso. 20 pra cada. Isso aí. Só que aí entra aquele negócio, né? Que o Facebook vai distribuir de forma aleatória, né? Mas pelo menos 20 reais pra cada criativo que tu tinha deixado de orçamento, entendeu? Fechou. E aí sim, não é mais fácil de tirar o criativo vencedor, entre aspas? Você acha que é mais fácil tirar, tipo, um criativo em cada conjunto? Um criativo em cada conjunto. Daí troca tudo, né? Daí troca a copy, foto e... Não, troca só o criativo. A copy tu deixa mesmo. Tá, fechou então. Fechou? Fechou. Bom, tá bom, mano. Agora é isso. Valeu. Agora é a Cristina Gama. Tu libera ela pra mim aí, Davi? Davi, tu tá aí, mano? Davi, caiu? Eu tô sim, já liberei, só que ele não ativou ainda. Ah, tá. Então, ô Cristina, enquanto você tenta ativar seu microfone aí pra gente poder falar, eu vou passar aqui pra Francisca, mas você continua na fila, tá? Então, aí eu passo pra Francisca aqui e depois volto em ti. Pra ver se você consegue liberar aí. Ou então, se você quiser mandar dúvida no chat aqui, não sei. Ó, eu liberei de novo pra ela. Vamos ver se... Aí, agora foi, agora foi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem o Luiz em cima. O Luiz já foi ou não? O Luiz? Foi, mano. Eu acabei de atender ele. Ah, então beleza. Vou desativar o nome dele aqui. Pronto, gente. Se eu tiver errado, Luiz, manda no chat aí, porque eu acho que realmente eu já te atendi, tá? Então pronto, Cristina. Pode mandar sua dúvida, tá? Miguel, eu queria compartilhar a minha tela... Vou te liberar aqui, certo? Pode compartilhar. Já liberei, tá? Aceita aí, por favor. Tá, tá. Compartilhando já. Se você quiser ir explicando já a campanha, pode ir explicando. Já vou começar. Tá bom. Eu fiz campanha pra... Campanha pra... Pra... Pra o Curcum, mas eu tenho... Eu tenho... A minha campanha é pra site direto. Sim. Eu tenho estrutura própria, certo? Sim. Essa daqui de baixo são três criativos e uma campanha e só essa de cima, ela é um único vídeo. Daí ela já rodou desde sexta-feira, eu não parei e eu queria que só que tu desse uma olhadinha de como tá as métricas, mas ainda não saiu nenhuma venda. Nem ser? Não saiu nem venda e nem ser? O que teve... Ver, gerou o único boleto hoje. E assim... O único boleto hoje. No site e vê que lá tiveram 17 visitas no site. Nossa, mas 17 visitas só com 300 reais, praticamente 250, é clássico? Tá bem baixo isso aí. Deixa eu pegar o acesso do seu computador aqui. Tá? Vou aprovar. Pronto. Beleza. Deixa eu só pegar essa aqui de criar, essa aqui de imagem, pra eu poder analisar as suas métricas, tá? Tá. Então vamos lá, ó. CPM tá legal, CPC tá legal, CTR tá bem baixo. Vou fechar isso aqui, vou puxar mais uma métrica aqui. Inicialização da compra total, valor, custo, aplicar. Ah, não, ó. Teve C sim, olha pra você ver. Viu aqui, ô, ô, Cristina? Tô vendo, tô vendo sim. Tá, você deve ser aqui a R$16,00, olha. R$2,00 a R$30,00 e depois esses R$3,00 a R$20,00. Os dois da ponta aqui tomam um valor muito bom. Tanto o conjunto 1 quanto o conjunto 3, tá? Apesar do seu CTR, ah, não, CTR aqui, porque tá no tempo, tá no todos. Deixa eu voltar aqui, isso. Engraçado, bem esse que é o terceiro não tá tão legal. É como se ela começasse a realmente rodar hoje, entendeu, Miguel? Sim, sim, porque só hoje esse Criativo 3 deu 3 em C. Então eu não paraliso, eu deixo, né? Não, peraí que eu ainda tô olhando. Tá bom, tá bom. TR 1.6 Ela ativou no sábado, não foi? Na verdade, ela ativou na sexta. Só que na sexta foi, ela foi muito devagar. É tanto que, assim, só veio realmente gasto descontado. De sexta-feira até hoje, segunda, eu vim pagar meu cartão de crédito descontou só hoje. Eu passei todo final de semana rodando e só hoje que o Facebook descontou do meu cartão de crédito. Deixa eu ver o gasto aqui que teve. Se tivesse saído venda hoje, abre uma letra, eu não estava usando o dinheiro. Gastou R$35,00 no sábado, deixa eu ver no domingo. Tá bom. R$35,00, ué? R$35,00, R$95,00? R$35,00, R$78,00. Deixa eu ver hoje. Olha pra você ver, você viu a diferença de gasto dos três dias pro dia de hoje? Sim, tá melhorando, né? Sim, mas não é nem porque eu acho que os outros dias não rodou o dia inteiro. Você chegou a desligar ela e depois ativar de novo? Sim, nem mexi. Nem mexi, ué. Olha, eu vou ser bem sincero contigo, Cristina. Eu gostei tanto do seu conjunto 1 quanto do conjunto 3. O conjunto 3, ele não tá com métrica tão boa igual do conjunto 1. Porém, ele foi o que deu mais em C. Deixa eu colocar no tempo. Eu vou colocar só no hoje, porque eu vou avaliar só no de hoje. Porque os outros dias não teve nem metade do gasto que deu hoje, tá? Tá. Então, vamos colocar. O conjunto 2, eu ia cortar ele. Eu ia deixar ali entre o conjunto 1 e o 3 pra poder ver amanhã. Porém, ele... Como é que eu posso te explicar? Ele não. Os dois. Tanto o 1 quanto o 3. Um dos dois, ele tem que sair vendo amanhã. Porque, querendo ou não, amanhã vai ser o terceiro dia que tá rodando, entendeu? Aham. Então, eles têm que sair vendo até amanhã. Olha pra você ver. O conjunto 3 tá dando em C a 9 e 62. Tá ótimo isso. Tá muito bom. Porque, geralmente, a gente faz um cálculo, né? O IC, ele tem que ser bem mais barato do que o valor da nossa compra, né? Geralmente, a gente tem ali dois IC pra poder fazer uma venda. Aham. Então, desse aqui, eu faria isso. Eu deixaria o conjunto 1 rodando e o conjunto 3 e ia desligar esse conjunto 2. Tu quer desligar logo? Pode desligar. Não pode ser. Não tem problema, não. Eu desliguei ele aqui, ó. Aí, eu já vou analisar o seu de vídeo. É. Aí, eu fiz só um único vídeo que eu acho que ele ficou bem interessante. Olha, eu desliguei aqui, mas não... Não baixou ele? Tu tá vendo? Tô. Tô vendo. Ou tá bugado só pra mim? Não, eu tô vendo. Ele não tá deixando de desativar. E eu, hein? Deixa eu recarregar a página pra poder ver se vai. Eu vou desligar só mais uma vez. Se não desligar, você tenta um pouquinho... Ah, acho que foi. Deu. Agora sim. Agora eu vou olhar o seu de vídeo, tá? Tá. Tá. Esse aqui ativou quando? Todos eles ativaram na sexta-feira. Só que esse aí era o único que não tava... Ele veio entregar mesmo hoje. Ele veio entregar mesmo hoje, tá? É. Se tu quiser fazer... Eu não sei como é que foi a lógica que você usou no vídeo, mas também tá bom, por causa da questão que deu em ser hoje, viu? Aham. Então, tipo assim, no mais tá... Os seus criativos, no modo geral, tão bons, as métricas desse criativo de vídeo, elas estão melhores que as da imagem, apesar de ter o CPM um pouquinho mais caro, mas é coisa de três, quatro reais. Mas pelo valor do CTR, eu sei que ela tá atraindo muita gente, entendeu? Aham. E aí tu não concorre de eu já duplicar. Deixa eu rodar mais um pouquinho, né? Eu falo de mim. Eu não duplico campanha que deu em ser. Eu não quero campanha dando em ser. Eu quero campanha vendendo. Então eu vou deixar pra duplicar só algo que tá fazendo o vento. Entendi. Entendeu a lógica? Enquanto não tiver vendendo, deixa ela rodando. É assim? É. E isso se tiver com métrica boa e dando em ser. Se tiver só métrica boa, eu não deixo não. Igual, se as métricas não tivessem IC, eu hoje ia falar pra você, Cristina, troca todos os seus criativos e refaz o teste de criativo. Porém, a maioria deles deu IC. Então é por isso que a gente tá deixando, entendeu? Entendi. Então pronto, então deixa rodar e amanhã qualquer coisa, seis horas eu entro de novo pra gente analisar, tá certo? Fechou, exatamente. Tá bom, querido. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado você. Boa noite. Com Deus, Cristina. E boas vendas pra ti. Amém. É só você parar de compartilhar a tela aí, tá? Pronto. Agora é a Francisca Araújo. Tu libera ela pra mim, Davi? Boa noite, meninos. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem. Então, eu queria que... Você manda aí pra gente hoje. Eu queria que você desse uma olhadinha no meu... Fui tentar fazer um teste de criativo, só que eu nunca fiz. A vez que eu tentei, eu levei um bloqueio lá. Acho que por estar malinante demais. Sem saber muito. Aí fui tentar agora de novo. Queria ver se tava tudo ok. Pode compartilhar a tela aí comigo, pra mim poder ver, tá? Tá. Aqui. Porque lá na aula com a Daiane, eu vi que ficou um pouco diferente. Tipo, ela fez um teste lá com... Acho que com dois conjuntos. Só que em cada anúncio, se eu não me engano, tinha eram dois criativos em cada anúncio. Ou em cada... Em cada conjunto. Aham. Aí eu fiquei... Será que eu fiz certo? Porque o meu só ficou assim. Os três que eu... Acho que eu vou até levar o bloqueio nesse dois bem. Acho que ele vai nem subir. Mas isso aí, no caso, eles estão só programados, né? Eles não estão ativos. Eles não rodaram. É, eu acabei de programar. Ah, entendi. Mas aí, no caso, não tem como a gente analisar, porque tá só programado, né? Não, eu só quero que você veja se é assim mesmo. A estrutura é essa? Ah, tá. No caso, você fez um, três, um, né? Três criativos pra poder fazer o teste. Confere. Foi uma campanha, três conjuntos e três anúncios. É, tá certinho, então. Tá certinho, Francisca. Aí eu tava vendo aí vocês falando sobre o dia... Que esse dia é bom pra venda. Eu posso subir uma campanha com um criativo que não foi validado, mas ele já saiu vendas. Eu posso subir uma campanha assim, diretão, com esse criativo? Que eu já consegui fazer o pessoal em vendas. Poder pode, mas é um tiro no escuro. Entendeu? Tipo assim, ah, você já fez venda com ele. Pode ser que dê bom e pode ser que dê ruim. Seria mais um teste mesmo o seu, sabe? Eu falo por mim. Eu arriscaria. Mas o ideal mesmo é fazer um teste de criativo e tentar validar ele. Tá bom, Francisca? Se eu for testar, tu acha que eu devo colocar quanto? Então, isso aí é pra tráfego direto ou é pra WhatsApp? X1. X1? Então eu ia testar até 20 reais, não mais que isso. Tá certo, então. Tá, pois era isso. Amanhã eu volto pra gente analisar. Tá bom, Francisca. Com Deus, boas vendas, tá? Tá, obrigada. Boa noite. Por nada. Agora é a Luciana de Camila. Estou liberando ela pra mim, Davi, por favor? Luciana de Camila. E aí, Luciana, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia e contigo. Também. Tudo em paz. Posso compartilhar a tela? Com toda certeza. Ai, como é que é mesmo? Já esqueci. É o único botãozinho aí embaixo no seu painel que tá em verde. Tá. Aí é só você clicar nele e colocar pra poder compartilhar a tela. Não a janela, a tela. Tá. E clicar em compartilhar. Isso. Agora eu tô vendo a sua tela já, tá bom? Tá. Ok. Eu fiz o site, tá? Terminei ontem de fazer o site de estrutura própria e coloquei essas duas campanhas pra rodar. E eu queria que você desse uma olhada nas métricas pra mim. Tá. Tem um criativo em cada? Tem um só em cada. Eu fiz um de tráfego e um de venda, direto pro site. Tá. Ó, de tráfego a gente não costuma fazer tráfego pra site, tá? A gente costuma fazer vendas pro site direto. A gente não faz tráfego. Por quê? Tá. Nossos testes aqui, o tráfego, ele só, ele deu muito, deu métrica boa, deu bastante clique, mas não dá venda. Não dá em ser, não dá nada a não ser isso, tá? O vendas mesmo é o melhor pra gente, mas eu vou analisar aqui o de vendas então, tá bom? Ok. Pode puxar um pouco mais pra frente pra eu poder ver as métricas. 20 reais, CPM 20, CPM 70. Não vendi nada ainda, tá? 7, oi? Não vendi nada ainda. Não, tá bom, pode puxar mais pra frente então pra eu continuar vendo. Teve ser ou... Não, não. E que dia que começou a rodar mesmo? Ontem à noite. Ontem à noite, não, beleza. Ô Luciana, olhando as suas métricas, as suas métricas estão boas, tá? Volta um pouquinho aí, fazendo favor a barra, só pra poder te mostrar. Tá vendo esses que tem ali, entre aspas, taxa de clique no link, custo de clique no link, mas sempre termina com clique no link? Sei. É esse que a gente se baseia, tá vendo aquele ali, ó, cliques todos, CTR todos? Sei. Esse a gente não olha porque ele não é o que a gente usa pra poder analisar, tá bom? Então sempre vai ser esse que termina com clique no link e o CPM é aquele ali, ó, custo por mil impressões mesmo, tá? Então é isso que a gente analisa. Então vamos lá. Se o CPM tá num valor muito bom, tá abaixo de 20 reais, 25 reais, o seu CPC tá barato, a gente considera um CPC ideal até 2 reais e o CTR também tá muito bom. A gente considera um CTR bom acima de 2,5. Então as suas métricas se enquadram no que a gente diz como métricas boas pra gente poder deixar mais tempo rodando. Ok. Se você pegar a sua barra aí e voltar lá pro começo, lá pro começo das métricas, clica ali e arrasta fazendo favor lá pro começo. Isso. Tu tá vendo aí que no teu alcance, no teu alcance ali, ó, tem só 620? Sim. Isso aí é por causa de orçamento, tá? O ideal pra gente poder ter ele por dia é no mínimo mil a mil e quinhentos de alcance. E como é que a gente consegue bater essa taxa? Geralmente aumentando um pouco o orçamento. Ah, tá. Eu aumento aqui. Isso. Eu falo por mim mesmo. Eu, as minhas campanhas de teste, eu, pra página de internet, né, pra tráfego direto, eu só testo com no mínimo 35 reais, que é onde eu sei que vai bater aí no alcance mais ou menos mil a mil e quinhentos de alcance, tá? Então como as métricas estão boas e esse orçamento tá baixo, eu sei que se você aumentar ele vai melhorar ainda, tá? Só que eu não sei se você vai realmente aumentar ele pra amanhã ou não, mas essa campanha aí eu ia deixar ela ativa, tá? Essa de tráfego eu posso desligar. Pode. Essa de tráfego aí a gente não recomenda. Ok. E aí, aqui, essa eu deixo e aumento um pouco o orçamento diário. Isso. Aí você sabe como é que aumenta ali, isso. Aí mesmo. Aí você decide, coloca 30, coloca 35, coloca, sei lá, 35,73, 58, um orçamento quebrado assim, eu gosto bastante. Vou usar o teu agora. Não, beleza. Pode usar ele, mas tá bom. Amanhã você vem, eu quero que você venha aqui me falando que deu pelo menos IC, viu? Nossa, mas tá difícil da IC, viu? Só que olha aqui pra você ver, nesse conjunto, você tá testando quantos criativos? Um só. O ideal seria que a gente testasse mais criativos juntos. Nesse daqui, né? É, a gente ia criar mais conjuntos ali, colocando cada criativo no seu próprio conjunto, entendeu? Ah, tá. Então eu posso duplicar esse e colocar outros criativos. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá. E eu duplico aqui no conjunto de anúncio mesmo. Isso, vai ser aí no conjunto de anúncio. Ok. Aí você só toma cuidado pra não duplicar a campanha e nem duplicar esse anúncio que você tinha e que você desligou, tá? Aí você sempre confere pra você não duplicar errado. Então eu entro aqui no editar. Ah, do lado ali, ó, duplicar esse aqui. Isso. Agora faz uma coisa, fecha aí nesse X aí do lado de isso, aí mesmo. Aí o que que você faz? Pra poder ficar mais simples pra você, tá? Vai em campanha ali, volta ali em campanha. Aí você marca essa de tráfego e exclui ela, joga ela no lixo. Assim? Isso, aí você vai em mais, exatamente, exclui. Essas outras pra baixo ali também, caso você queira excluir mais pra frente, também pode, tá? Não tem problema não. Agora você marca essa campanha de vendas, vai em conjunto de anúncio, isso. Aí você pode ir ali e ir ali em duplicar direto, exatamente. E aí você vai colocar a quantidade que você quer, isso. Focou um ali, foi. E aí tá vendo que já apareceu ali, ó, novo conjunto de anúncio de vendas, cópia. Isso aí já é a duplicação que você fez, tá? Já é a nova cópia. Ah, tá. E agora eu mudo todas as coisas que eu quero mudar, que é o criativo. É. Seria somente mesmo o criativo, pra gente poder testar ele com parâmetros iguais, tá? Ok. Tá bom, Luciana? Tá ótimo, obrigada, viu? Por nada, boa noite pra você e ótima semana. Obrigada, até amanhã. Por nada, com Deus. Agora é a Amanda. Libera pra mim, Davi, por favor, a Amanda. Eu já liberei ela já, viu? Fechou, Amanda. Vou tender ela aqui por último, né? Depois tu pega. Alô, boa noite. Opa, tá me ouvindo, Amanda? Certinho? Oi, tô te ouvindo, Miguel, tudo certo? Tudo já aí contigo. Boa noite, viu? Tudo bem. Bem, chegando aqui agora, eu entrei há pouco tempo aí pra estudar o Curcme, aí eu já entendo bastante, assim, de tráfego, só que eu tô um pouco perdida com tanto de aula que eu assisti, e aí eu queria saber a recomendação de vocês pra quem quer, tipo, começar a fazer tráfego direto. Eu não tenho estrutura própria, eu não gostaria de fazer agora ainda, queria só, tipo, direto pro link lá da Braip. E aí eu queria saber o que vocês estão recomendando pra eu fazer, pra não, tipo, se tem alguma dica pra não tomar bloco, eu tenho uma BM já, que eu já fiz outros produtos, aquecida, e uma dúvida eu até já tirei, que você falou que não estão recomendando fazer tráfego, eu já fiz umas de tráfego e realmente não vende. Eu queria saber, tipo, se você fosse fazer hoje pra iniciar, qual que é a sua principal recomendação? É, campanha de vendas, quantos anúncios faz, quantos criativos, qual o valor? Ô, Amanda, eu vou ser bem sincero contigo, eu falo pra todo mundo que vai rodar tráfego, é, eu, 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 quando eu comecei, eu já comecei com minha estrutura própria, eu nunca rodei por, por link de produtor, que seria aqueles links que a Braip, que a Braip, é, fornece, né? Mas eu já fiz teste pra poder ver como que funciona e não é tão bom, por quê? Porque ali é um link genérico. Então, vamos colocar assim, o domínio que puxa é o www.braip, confere? Sim. E aí muda o barra, vem aqueles números esquisitos ali, aí vai mudar de pessoa pra pessoa. Porém, o que o Facebook marca é o www.braip. Então, tipo assim, isso ajuda com que você tome bloqueio. Então, a primeira coisa que eu falo, se você quer fugir de bloqueio, eu já começaria investindo numa estrutura própria. Tá, domine a hospedagem básica. Oi? Domine uma hospedagem básica pra fazer o template todas as páginas. Exatamente. Ah, e se tu falar assim, ah, Miguel, mas é muito caro, eu não quero fazer. Na HostGator tem ali o plano M e o domínio ponto fan no final. Eu sei que os dois juntos... Sim, já assisti essa aula aí, muito bom essa. Já, né? Então, tipo assim, tu sabe que ele deu 40 reais. Então, tipo assim, às vezes compensa sim você investir os 40 reais do que você tomar um bloqueio por besteira ali pra ter que comprar um perfil de 80. Sim, tô certo. Então, eu faria estrutura. Como você falou já, você quer ir pro tráfego direto. Então, o objetivo sempre vai ser conversão, vendas, e o teste vai ser feito de acordo com o número de criativo que você tem pronto. Se você tem 5 criativos, a gente vai testar com 5 conjuntos e cada criativo dentro do seu conjunto. Se você tem 10 criativos, a gente vai testar cada um dos 10 criativos dentro do seu próprio conjunto, entendeu? Você só usa conjunto 1 pra 1, você só usa. Isso. Então, vai ser, por exemplo, 10 criativo? 1, 10, 1. Ah, Miguel, eu não quero fazer assim porque eu não gosto muito de trabalhar dessa forma. Então, o que você pode fazer? Você pode aumentar o número de criativo dentro do conjunto desde que seja o mesmo criativo. entendeu? Como assim o mesmo criativo? Não entendi, não. Vamos colocar. Você tem o criativo... Você tem 5 criativos. O 1.1, o 2.1, o 3.1 e por aí vai. Só que aí você vai ter mais do 1.1. Então, você vai ter o 1.1 e o 1.2. Só que o 1.1 e o 1.2 é o mesmo. Entendeu? Mas eu vou testar criativos iguais? Dentro do mesmo conjunto. Dentro do conjunto, eu ia trocar. Aham. Você entendeu o que eu disse? É assim, eu entendi. Eles fizeram um desafio com alunos, que eu assisti também que está no Drive, que eles fizeram um... Eles colocaram 3 criativos diferentes dentro de cada conjunto. E isso que eu não entendo. Então, dessa forma, eu não gosto muito de testar porque, tipo assim... Quando eu faço dessa forma e coloco o meu orçamento ali no conjunto, o Facebook vai jogar o orçamento que ele quer para cada um dos criativos. Entendeu? É assim, eu acredito que vai ganhar um, né? Ele não vai dividir de forma igual. E como é um teste de criativo, eu preciso que todos tenham o mesmo orçamento. Para quê? Para eu conseguir realmente pegar o melhor criativo. Sim, não, faz sentido sim. Está certo. Então, por que eu falo que teria essa outra forma de você fazer? Vamos colocar. Tu colocou ali os seus 5 criativos, cada um deles dentro de um conjunto. Só que aí você pegou o conjunto 1, que estava lá o primeiro criativo, e duplicou o seu criativo para poder ficar duas vezes ele no mesmo conjunto. Entendeu? Então, é uma forma também de fazer um teste, porque geralmente pode... O que acontece é que pode ser que ali dentro, ele pegue fatia diferente de público, entendeu? Tá, entendi. Sim. Então, aí vai mais de vocês. É dois tipos de estratégias que você tem para poder testar, entendeu? Eu mesmo prefiro a primeira. Beleza, e aí eu rodo uma campanha com objetivo de vendas e testo esses 5 conjuntos, cada um com um criativo, e a verba dele tem algum valor que você recomenda? No mínimo R$35,00 por conjunto. Tá, é. Por criativo, né? Igual eu te falei, né? Como eu faço tudo 1 em 1, então seria meio que R$35,00 por criativo, tá? Tá, certo. E eu já vi você falando que não faz muita diferença para vídeo e imagem, você preferencialmente trabalha com imagem? Eu trabalho com os dois. Eu faço o teste ali dos dois juntos para poder ver qual que performa melhor. Agora, se você fosse fazer x1, né? Geralmente o vídeo tende a deixar o lead mais aquecido sobre o assunto do produto, sabe? Vamos supor que você coloca ali um vídeo de uma reportagem sobre artrite. A pessoa já vai chegar no seu WhatsApp sabendo que é um produto para artrite, entendeu? E tem diferença hoje em dia aí dos afiliados, top afiliados que vendem no tráfego direto ou para o WhatsApp? Vende mais algum deles ou não? Diferença como que tu fala? Ah, se você fosse escolher um, ou tráfego direto ou WhatsApp, o que é melhor? Então, eu vou preferir o direto, né? Porque eu não tenho que ficar atendendo ninguém. E tá vendendo bem direto? Tá, tipo assim, para uma operação que tá escalada, sim, entendeu? O negócio é que o direto, ele demora mais para poder acertar o processo, entendeu? Tipo assim, você gasta mais com o teste criativo e vai melhorando ali os processos até que você consegue deixar tudo, tipo assim, a venda no automático. O X1, você consegue vender mais fácil, né? Tipo assim, no teste de criativo ali, no mesmo, o teste começou hoje, se bobear, você consegue vender hoje. Tá. E dá para fazer em paralelo, né? Eu posso criar uma campanha de vendas de tráfego direto e uma para o X1. E aí, para o X1, você tem alguma recomendação? Faz o mesmo esquema. Mesmo esquema, só ia alterar o objetivo da campanha, que ao invés de ser vendas-conversão, seria engajamento. É engajamento, né? Isso. E o valor ali, eu ia trabalhar de pelo menos 10 a 20 reais e ter mais conjuntos do que orçamento alto no conjunto, entendeu? Entendi. É o que eu faria. Tá bom. Tá bom, Amanda. Beleza, ótimo. Muito obrigada. Já iluminou aqui. Amanhã espero voltar já com a campanha pronta. Aí sim. Obrigadão, viu? Semana mais que igual eu falei. Estou falando aqui toda hora. Essa semana é semana de pagamento, hein? Tem que botar a campanha para poder rodar. Beleza. Obrigada, Miguel. Tá bom, Amanda. Valeu. Com Deus, tá? Boas vendas para você. Bom, vou liberar aqui o Mauro. Alô? Opa, tá me ouvindo? Amauro. No que a gente pode te ajudar? Tudo bom, Davi? Maravilha. Tudo bom. Boa noite, né? Amigão, vamos lá. Eu estou iniciando, tá? Nunca vesti com isso. Então, realmente, assim, até não sei se você poderia estar aqui nessa live para estar tirando essas dúvidas aí. Talvez seja até umas dúvidas muito inicial. Mas eu queria... Posso compartilhar minha tela primeiro com você? Para eu mostrar o que eu já fiz e aí pegar algumas dicas. Pode ser? Sim, pode ser. Qual que é o produto que você está rodando? Que você vai iniciar. Púrcuma. Show. Pode compartilhar aí. Você sabe compartilhar? Eu só preciso compartilhar a tela inteira, né? Ok? Tá compartilhada? Sim. Perfeito. Maravilha. Então, o que eu fiz ontem, né? Eu estava ouvindo o Miguel dando umas dicas aí e tudo mais. Mas, assim, o que eu fiz? Então, eu vou falar qual foi a minha ideia, né? Eu criei três conjuntos com três anúncios em cada, né? Porém, os três anúncios não são iguais, são similares, né? Então, eu criei três dentro do mesmo conjunto com vetores, três com imagens e com a imagem do produto também e um outro somente com os vetores sem a imagem do produto. Ok. E aí, qual que seria a sua dúvida? Qual que seria a sua dúvida? Qual que é a minha dúvida? Primeiro, acho que aí o Miguel já tirou, seria de colocar o link direto. Eu colocaria o link direto de vocês aqui dentro? Ou realmente a ideia é essa de eu criar um site? Essa parte que eu fico meio perdido, entendeu? Que eu não sei exatamente qual o próximo passo que eu tenho que fazer para poder subir a campanha de vez, né? Por exemplo, entendeu? Eu criei tudo, né? Tá criado, coloquei cartão. Estudo essa parte. Bom, tá bom. Ó, primeiramente, vamos lá. Você não tem estrutura própria, então você vai utilizar inicialmente a estrutura do produtor, conforme a gente passa no nosso treinamento, tá, Mauro? No treinamento lá, a gente mostra qual que é o link que você deve utilizar para você estar subindo a estrutura pro produtor, no caso. Você vai estar subindo com o seu link de afiliado, com o seu traqueamento, para a página do produtor. Ah, Davi, mas a venda vai sair para mim? Sim, vai sair para você, sim, porque você está subindo com o seu link de afiliado. A página do produtor, ela não tem curso, ela não marca nada, ela só marca a venda pro afiliado. Se o afiliado estiver usando o link certo, a venda cai para você, tá bom? Então, como você está utilizando a Hotmart, o que eu já te indico? Você tem que criar ali um pixel dentro do Facebook. Você tem que setar esse pixel dentro da Hotmart, tá, criar ali a integração do pixel com a Hotmart e criar a sua campanha. Tá vendo ali escrito campanhas? Você vai criar ali uma campanha, onde você vai selecionar a URL de destino. Qual que seria a URL de destino? A página do produtor, a página de venda. E também, dentro dessa campanha, selecionar o seu pixel. Ah, Davi, eu não sei fazer tudo isso. É muito simples, tá? Como eu falei, a gente tem um treinamento que mostra esse passo a passo, tá, Mauro? Mostra passo a passo. Mas, assim, eu estava no monetismo, né? Não entendi. Eu tinha feito cadastro com vocês pelo monetismo. Só que, quando eu puxo o link de afiliado, por exemplo, da VSL, ó, aqui ele acabou o vídeo e ele não abriu, por exemplo, pra clicar pra pessoa comprar. Você tá vendo? Tô vendo. Vocês estão vendo aqui, né, Saba? Ó, e eu... Eu não sei ter um bug do próprio... Aí, o que que eu fiz? Eu abri um agora de novo pela... Pode ser até um bug do site. Ô, Mauro, me escuta aqui. Pode ser até um bug do site, mas eu não recomendo você utilizar a VSL. Tanto que depois eu vou até conversar com os meninos pra não estar modificando a página da VSL, tá? Porque a VSL, ela não tá tendo uma retenção tão alta de cliente. Ela tá tendo uma retenção um pouco baixa. Então, não é tão favorável pra você, afiliado, ficar rodando pra ela com pouco caixa, tá? A não ser que, realmente, você já tenha um criativo muito validado, seja um criativo que já faça a venda no direto ali, você vai estar mandando pra VSL. Como o nosso produto é um produto muito conhecido, muito famoso já, vamos dizer assim, diga-se de passagem, eu recomendo você estar utilizando a página de venda direta. Não utiliza VSL, não utiliza a adventorial. O Cúrcume, ele vende na página de venda direta, que é a primeira aí, ó. A primeira página, o primeiro link que tá disponibilizado pra você. Só que, aí que tá, tá, Mauro? Você que tá rodando campanha pro tráfego direto, não pode estar utilizando esse site, esse link aí. Por quê? Não vai marcar finalização de compra, não vai marcar as vendas dentro do seu pixel. A venda vai cair pra você? Vai cair pra você, porque é o seu link de afiliado. Porém, você tem que criar uma campanha. Tá vendo ali, ó, que na lateral esquerda tem ali links úteis e embaixo, campanha? Clica aí em campanha pra você ver. Tá vendo que tem como cadastrar uma nova campanha? É aí que você vai cadastrar a sua campanha, selecionando a página de venda direta, tá? E colocando o seu pixel do Facebook aí dentro. Tá bom? Não tem nada a ver aqui embaixo, com esse pixel aqui. Não. Não, então, aí você vai criar o pixel. Aí você vai colocar o seu pixel. Criou o seu pixel, você vai adicionar na campanha o link da campanha e o link do pixel. É porque, tipo assim, como você é iniciante e como você tá iniciando, você tá tendo essas dúvidas. Mas se você assistiu o nosso treinamento certinho, eu assisti aquele que o Matheus fez base. Eu não sei se tem algum outro que... Não, é esse daí mesmo. Eu já posso acessar. Eu assisti ele inteiro, todos. Mas eu fiquei bem perdido nessa... Porque ele até fala do pixel do Braip, né? Mas do Monetizze, ele não fala lá. Aí eu fiquei bem perdido. Porque aqui, na hora que você vem aqui e começa... Ele já começa a fazer outras perguntas, né? Que aí já pode... Olha lá, tá vendo? Então, ó, vamos lá. Primeiramente, só pra você entender, ó. Vamos lá, só pra você entender. Até o Wagner mandou aqui, ó. Pixel ali, uma fotinho. Só pra você entender. Tá vendo ali? Executar o pixel onde? Nas duas opções. Tá vendo lá? Que é check-out, tipo shape? Aí tá correto. Tá correto. Perfeito. Pixel, embaixo ali. O que você tem que colocar aí? O ID do seu pixel que tá lá dentro do Facebook. Você já... Eu já criei. Já tenho ele lá, certo? Então, você vai pegar aquele ID e vai colocar aí. Você vai pegar aquele ID e vai colocar aí. Pegou o ID e colocou... Ó, volta lá. Só pra mim te mostrar. Depois você faz... Tá bom. Porque senão vai... Vai fuzir... Não, não, desculpa. Tranquilo. Vamos lá. Ó, você vai colocar o seu pixel aí. Colocou o seu pixel ali? Executar no boleto? Você que vai selecionar se você vai querer executar ele no boleto ou não. Eu, Davi, mais os demais gestores aqui, eu só ativo o pixel no cartão. Eu não ativo o boleto. Tá vendo ali, ó? Não tá pra executar no boleto. Não tá pra executar no pix, tá? Enviar rastreio via pix. Esse daí é o script do quê? Do token que tem dentro do nosso gerador de eventos lá. É onde você criou o seu pixel. Você vai e coloca aí. API. Clica aí em API. Aí vai te dar a opção pra você colar o token. Aí você vai colocar seu token, tá? Tá bom? Eu não falo. Esse token é onde que aparelha? Onde eu pego esse token? Dentro do seu Facebook. Ah, tá. Tá, beleza. Entendeu? Porque o que acontece, Mauro? Como você realmente tá iniciando aqui, das duas, uma opção que teria pra você fazer, tá? Que seria mais fácil. Você já tá afiliado tanto na Monetize quanto na Braille. Você é iniciante. O que eu te recomendo, então, você tá começando? Você já tá afiliado no Curcum e na Braille, não tá? Tá pendente, né, Pinel? Então, passa pra mim. Passa aqui no chat aqui o seu e-mail, tá? Que a gente libera a sua afiliação. Por quê? Por ele é melhor. Ah, pra você não errar no processo, eu prefiro que você inicie na Braille. Por quê na Braille? Na Braille a gente já tem uma aula com passo a passo feito pra você fazer. Entendeu? Então, é só você assistir e aplicar. Mas manda aqui no chat aqui do Zoom o seu e-mail que a gente aprova o seu pedido ali de afiliação. Ainda hoje, pra você já tá começando a fazer esse processo. Fez esse processo na Braille, tá, ô Mauro? Não tem erro, é copiar o link da campanha que tá mandando, direcionando ali pra parte. Mas aí você aconselha eu criar um novo, então, criar um site mesmo e... Não, eu não aconselho. Ó, veja bem. Pra um pessoal da Braille, né? Não tem diferença nenhuma de comissão, de venda. Ah, vende mais na Monetize ou vende na Braille. Não, pessoal. É tudo igual. Vai dar escolha do afiliado sabendo onde que ele mais tem facilidade, tá? Então, eu recomendo você fazer pela Braille, porque é onde que a gente já tem um vídeo. Já tem um vídeo ali. Você mesmo já assistiu tudo. É só rever diretamente essa parte que faz o pixel, que cadastra o pixel, que não tem erro. Tá bom? Tá, e só uma última pergunta, Ligão, mas eu acredito que você já tem até respondido, mas só pra concretizar. Eu tava com uma ideia de pegar todos os criativos aqui, os conjuntos, e duplicar ele, e aí fazer, mandar uns pra página de vendas e outros pra VSL. Então, você aconselha não... Não, não faz isso, não. Não faz isso. Não faz isso. Não faz a página de venda direto. Mauro, não faz isso. Porque você não tá... Você tá testando criativo. Você não tá testando página de venda. Porque vai ter dois, cinco criativos desse daí que vai performar mal. Imagina você duplicar ele, duplicar o seu erro duas vezes e gastar 100 reais. Vamos colocar aí. Você tá gastando 30 reais em cada conjunto. Vamos colocar que você vai rodar em cada conjunto aí, cada criativo, 30 reais durante dois dias. Já é 66 reais. Imagina você dobrar dois criativos ou cinco criativos que vai dar erro, que não vai vender. Então, o seu teste, você já gastou ali quase 500 reais. Você gastou testando o quê? Criativos e página de venda. A página de venda, você não tem que testar. A página de venda que mais vende é a página oficial, que é essa que você vai estar encaminhando, tá? Então, você vai fazer um teste único, somente com página de venda, testando os criativos e a mesma cópia em todos, tá? Qual é o público? Mulheres de 40 a 65 anos, feed de Facebook. É isso que você tem que estar testando aí nos seus criativos. Achei um criativo bom que tá trazendo finalização de compra barata? É isso que você vai começar a utilizar. Tá trazendo finalização, tá trazendo venda? É isso que você vai eleger como campeão e vai desativar o restante. A gente vai ficar duplicando só ele, tá bom? Beleza, fechou. Tá bom. Fechou, querido? Eu vou assistir de novo os cursos lá, aí eu volto. Todo dia tem essas lives, né? Aí eu volto e vou acompanhando vocês. De segunda a sexta, às 6 horas, tá? Não esquece, manda no chat aqui, tá? Tem como você digitar no computador o chatzinho. E você manda aí pra gente o seu... Vou mandar agora já. O seu e-mail pra gente, tá bom? Tô mandando agora. Fechou. De nada. Edson, acabei de liberar seu microfone, querido. Pode tirar sua dúvida aí, fazer sua pergunta? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, irmão. E aí, tudo bem? Bom demais. Né, Miguel? Bom, vamos lá. Eu fiz a minha primeira... Criei a minha primeira conta de anúncios, né? Tô com... Eu tô com um orçamento de 6 reais por dia, né? Pra que elas... Pra duplicar, né? Pra aumentar o número de contas. Porém, já tá há 3 dias e ainda não duplicou. É normal isso? Não aumentou o número de contas? Bom, você fala da conta, o número de contas dentro da sua BM. Isso. Ó, o número de contas dentro da sua BM, você tem que fazer uma cobrança de 30 centavos, 1 real, já libera o limite de conta ali pra você subir. De 1 pra 3. Mas você tem que fazer você manual. Se você deixar ele cobrar automático ali, ele não libera. Ah, no automático ele não libera. É porque eu coloquei no automático, tá há 3 dias já. Aí eu coloquei um orçamento de 6 reais por dia. Não, não. Pera, você tem que fazer automático. É tipo como se fosse um bug, tá? Isso aí. Tá no manual. Nem no automático liberar. Mas como que é realmente um bug do Facebook, eles não corrigiram isso. Então a gente normalmente faz a cobrança no automático ali e ele já libera. 30 centavos, 60 centavos, 1 real ali que cobrou, ele já libera as 3 contas, tá bom? 3 ou 5 contas. Hoje ele já me cobrou 18 reais. É, 18 reais. Tá com alcance bom. Ele já deu 9 cliques no link, mas não aumentou o número de contas. Bom. Mas tá no automático. Então eu tenho que fazer manual, é isso, né? Sim, isso mesmo. Tá bom. Era essa a minha dúvida. Muito obrigado. De nada, Edson. Fica com Deus aí. Boas vendas pra ti, tá? Também, vocês também. Boa noite. Tchau, tchau. Flávia, acabei de liberar seu microfone. Pode tirar sua dúvida aí, tá? Oi. Olá. Oi, Davi. Boa noite. Boa noite, Matheus. Eu tô com um problema assim. Eu tô subindo a campanha. Aí tô colocando uma campanha, três conjuntos e três anúncios. Só que o primeiro anúncio sobe. E os outros rejeitam. E agora, tarde mesmo, já foram seis anúncios, assim. E aí a minha dúvida é... Aí eu já troquei a COP, já troquei, já testei com várias COPs, já testei com outros criativos, mas não só dá rejeitado, dá sim práticas de negociações inaceitáveis. É, pula. O que que pode ser, tá, Flávia? Que eu até... Eu tinha respondido isso, se eu não me engano, foi você que perguntou aqui no chat. Gente, o que que acontece? É, que eu faço o teste pra saber se é COP, se é headline ou descrição. Primeiro, o Facebook, ele não aceita a gente fazer uma promessa demais ali. Ele não aceita. Ou até mesmo alguma coisa que tenha na sua imagem, no seu vídeo, tem coisa que eles não aceitam. Tipo, notificações de dinheiro, notificação de benefício, uma agulha, ele não aceita. Agora, dependendo do desenho, do formato ali de uma faca, ele não aceita. Então, o que que você tem que ver, primeiramente? Ah, eu quero testar minha COP. Pega três imagens de cachorro, ou de bolo, ou mensagem feliz, e sobe ali no Facebook com a COP, com o seu link de página de venda, tudo bonitinho, só que com aquelas imagens de cachorro. Aprovou, aí só que você vai ser esperta, né? Você não vai colocar pra aprovar daqui a pouco. Você vai aprovar pra daqui três dias, sabe? Porque se demorar uma, duas horas, você não precisa ficar ali em cima pra saber se aprovou ou não. Aprovou, você já sabe que não é sua COP. É o seu criativo. O que que você vai fazer no criativo? Você vai lá no criativo e começa a fazer alteração nele. A tentar analisar pra ver o quê? Se é a COP que tá escrita ali no criativo, a promessa que você colocou. Fim das dores. Como que é que muita gente utiliza? Adeus dores. Resultado imediato. Tudo isso aí dá bloqueio no Facebook. Tudo isso aí é promessas que você não pode fazer. Não tem como você cumprir. Independente do produto, não é aceitável dentro do Facebook. Então, tudo isso aí pode influenciar pro seu criativo ser rejeitado, tá? Ah, tá. Entendi. Então, eu tinha programado um pra começar a rodar amanhã. Esse que foi aprovado e tá programado, eu não deixo ele rodar, então. Não, deixa rodar. É um teste, querendo ou não, é um teste. Você vai correr atrás agora pra conseguir aprovar os outros dois criativos. Vamos supor, esse que você conseguiu aprovar. Olha o que que tem escrito nele, o jeito que ele tá formado ali, e vê os outros seus, por que que os outros seus não tá. Vamos colocar. Davi, o mesmo texto desse que programou, tá nos outros dois, porém os outros dois não programam. Aí, o que que você vai saber? Se é as imagens que tem naqueles criativos. Dor. Tem muita gente que usa velhinho caminhando, ou velhinho levantando peso. Pode ser que o seu criativo, pelo fato de ou alguém já ter usado essa imagem, ou ter tomado também bloqueio com essa imagem, ele não venha a ser passado no Facebook. Por que que eu falo isso? Eu sei que muita gente aqui se baseia nos criativos que tem na biblioteca, ou pega imagens que tem no Google. Tem imagem ali no Google, gente, que a gente coloca ali, velhinho com os dores, pessoas de idade. Nossa, quantas pessoas, quantos milhões de brasileiros já não pesquisou isso aí, pra usar esses mesmos velhinhos no Facebook. Entendeu? Tanto que tem afiliado subindo imagens de médico, que é médico que eu usei há dois anos atrás, quando eu comecei no Facebook. E eu sei que aquele médico, aquela imagem ali, não roda no Facebook. E é batata. Aí, vira e mexe, tem um afiliado, ó, meu criativo não tá funcionando. O que que deve ser? Aí, a pessoa vai lá e me manda. É exatamente o médico que eu tomava bloqueio há dois anos atrás. Se eu tomava dois anos atrás, bloqueio com aquele médico, você acha que esse médico vai, você vai conseguir montar uma imagem com esse médico hoje em dia? Não vai. Entendeu? Porque o Facebook já marcou. Então, por isso que quando eu vou montar um criativo, gente, eu pego imagens de outros países. Eu não pego imagens do Brasil. Até mesmo médicos, doutores, pessoas com dores, eu pego de outros países, já digito inglês, russo, faço um macete ali pra pegar imagens de outros bancos de dados que muitos brasileiros não têm acesso, tá? Ah, tá bom, entendi. Mas, não, né? Acho que era esse. Ah, e sobre o Pix. Eu cadastrei ele, né? Aí lá na Bripe, aí eu pedi pra minha prima fazer um teste pra mim, e ela fez. Aí na Bripe, tá aparecendo lá, uma venda, né? Só que no Face, ainda não, aqui na minha conta. Ele demora um tempo mesmo? Não, pode levar até 24 horas, a 48 horas, pra marcar no seu gerenciador de anúncio, tá? Normalmente uma, duas horas marcam, mas pode levar esse período aí, tá bom? Tá, mas eu posso colocar aqui a campanha, né? Não entendi. Mesmo com ele não ativo ainda aqui pra mim, eu posso deixar a campanha, né? E subir na campanha. Uhum, pode. Ah, beleza. Era isso, então. Tá, obrigada, Vi. Fechou, Flávia? Fica com Deus aí, boas vendas. Bruna Vieira. Pode liberar seu microfone aí, Bruna. Oi, boa noite. Boa tarde, boa noite. Pode falar, Sala. Então, é aquela dúvida que eu tinha colocado lá no chat, da página de vendas do Liventre. Cara, não vai. Tipo, você clica no link, ou naquele botão, né? E aí não desce. Sabe como que você faz pra resolver isso? Exclui. Não vai excluir a sua página, que já tá pronta. O que você vai fazer? Você vai abaixar novamente a página do Liventre, tá? Ou qualquer outra página. Porque esses botão que direciona do topo do site pro final do site, é um link, é igual aquele que eu te mandei. É, hashtag, preço. Então, o que você vai fazer? É um responsivo, no caso. O cliente clica e desce. O que você pode fazer? Por isso que eu até te perguntei. Tem algum botão na sua página que esteja funcionando? Porque se tiver, basta você excluir o botão lá de cima e trocar pelo botão lá de baixo. Não, esse da página do Liventre, não. Porque eu baixei ele, e aí eu testei todos os botões, e nenhum tá descendo. Nenhum tá funcionando. Beleza. O que você pode fazer? Você cria uma segunda página, vai lá, baixa de novo e cria uma segunda página. Nossa, nessa minha página segunda tá funcionando, porque às vezes é bug do próprio Json. Então, tá bom? Conforme você sobe. Ah, Davi, eu baixei já a segunda vez, criei duas páginas, não tá funcionando. Você já criou alguma página do Curcum, de qualquer outro produto? Já, o do Curcum funciona, normal. Então, copia o do Curcum. Vai lá, copia o mesmo código do Curcum e coloca nele que vai funcionar. É a mesma coisa. Mas não aparece nenhum código, tipo, quando eu clico no botão, só tá ali, hashtag, preço. É isso aí. É esse é o código. É esse é o código. Porque é o código padrão para todos. Mas aí, quando eu coloco o hashtag preço lá no livre-entre, não vai. Ó, você tem que ver que lá, quando você clica no botão, tem lá a opção da configuração na lateral. Abre o site do Curcum que você tem e abre o do livre-entre, um do lado do outro, da aba. Ou se não, divide aí no meio da sua tela, que você vai ver. Quando você clica no Curcum, vai ter lá a opção do hashtag preço e vai ter um botãozinho em cima para você ativar como responsiva. Se eu não me engano, é responsivo o nome. Você clicando ali, é que eu não posso abrir o meu aqui, senão vai atrapalhar até a gravação. Se você clicar ali... Não, deixa eu compartilhar a tela para você me ajudar. E já faz isso aí que eu te falei. Abre tanto do seu Curcum quanto o outro que já vai liberar aí para você. Já vai ficar mais fácil para você saber. Ó, clica lá no botão. Quero me livrar da ardor. Não vai. Ó, tá vendo ali a engrenagem? Clica na engrenagem lá do lado. Aqui? Isso. Clica aí. Ó lá. Abrir janela, adicionar o slow, atribuir personalização. Se eu não me engano, é um desses dois. Cadê a página do Curcum? Que eu te pedi. Abre a do Curcum. Clica no preço aí. Clica aí. Ó, que funciona. Ó, beleza. Tá vendo que é link ali, ó? Tá texto. É grade. E dê... Clica lá na engrenagem para eu ver uma coisa. Rapidinho. Para ver se tá a mesma coisa. Aqui é velho. Desce mais um pouquinho para mim. Fazendo um favor. Espaço aí de... Nossa, não tá... Mas o do Curcum tá funcionando, né? Sim, aham. Ó, clica aqui e funciona. Ó, clica em avançados ali. Só para mim ver uma coisa assim. Em avançados. Que configura. Sobe um pouquinho aí, ó. Ah, tá. Em avançados. Deixa eu ver. Não, não é aí também. Ô, Miguel. Você lembra onde que é? Que faz? Ó, responsível não é. Clica ali em responsível. Só para mim ver uma coisa ali, ó. Rapidinho. Não, não é responsível não. Deixa eu ver se o Miguel tá liberado aqui. Ah, ele tá cá. Tá mutado. Agora sim. Tá me ouvindo aí, mano? Tô, tô ouvindo. Cara, esse negócio que tu tá falando aí, ele realmente tá certo, mas pode ser que tenha dado um erro no... O que que acontece? Aquele hashtag preço é uma codificação que é feita em HTML dentro da estrutura HTML do site. Então, quando... Tem uma parte lá da escrita que é nome... É dado o nome de... É renomeado. E aí, quando clica no botão, o hashtag preço, puta, escrito, vai redirecionar pra essa parte do site. Pode ser que a do Livi entre e esteja bugada. Aí, no caso, a gente não vai conseguir achar assim agora, porque a gente... Pelo menos eu falo por mim, eu não manjo de construção de site em HTML, eu acho que o Davi também não. Aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que passar pro Gabriel, que é a pessoa que é o responsável pelos nossos sites, tá? E aí, ele vai ver lá o que que tá de errado, qual é o bug que tá dando em si, ele corrige isso e sobe no Drive a página nova já 100% sem o erro, entendeu? Ah, entendi. Mas, teoricamente, isso que o Davi falou pra poder copiar o de um pro outro, é o que eu faria, mas pelo que eu tô vendo aí, não tá funcionando, né? Então, faz o seguinte, eu acho que deve ser o erro no próprio HTML. Ah, tá. Então, mesmo se eu copiar esse aqui e colar lá... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode ser que não funcione, entendeu? Não vai funcionar. Então, faz o seguinte, Bruno. Isso aí é a página de vendas, né, ô Davi? Sim. É a página de vendas do Livi. Não vou até passar pra ele aqui de uma vez. Se eu for, que eu vou pedir pro rapaz me explicar como que faz, eu te dou uma resposta lá no privado, tá bom? Pode ser assim? Pode. E só mais uma vez. Porque aí eu vou ver com ele lá que ele já vai me explicar como que faz. Se for realmente da parte de HTML, ele vai ter que atualizar, tá? A estrutura e liberar no nosso Drive. Ele vai mandar o Json e a gente vai liberar lá no Drive. E eu te dou um toque. Te mando no seu privado também. Já atualizado isso aí, tá bom? Ah, aí deixa eu fazer mais uma pergunta. Coloquei esse negócio aqui do WhatsApp. Isso. Só que quando eu abro aqui, tipo, não aparece. É que ele tá com delay. Com certeza ele tá com delay, ele só vai aparecer depois de alguns segundos. E outra coisa, quando você clica assim, até mesmo pra visualizar, eu prefiro que você clique, copie seu site e abra ele realmente como se fosse um usuário. Tipo, aba anônimo, entendeu? Não abre, tipo assim, como se você fosse já um administrador da página. Copia aí, tipo, equilíbrio.pleno.shop barra cúrcume. Você vai abrir uma aba anônima e vai utilizar por ali, tá bom? Tipo aqui, né? Mas aí, tem como mudar esse delay? Olha, se eu for... Eu não tiraria o delay, tá? Eu não tiraria o delay porque o que que acontece? Você tá subindo uma campanha pra tráfego direto e não pra uma campanha de x1. Se o cliente, ele chega aí no topo da tela e já vê que tem um botão de WhatsApp, ele nem vai procurar saber qual que é o produto, porque ele nem vai ler a página. Ele simplesmente vai clicar no botão e você que tem que se virar pra explicar pra ele. Tempo de entrega, qual que é os valores. Então, por isso que a gente sempre recomenda deixar o delay. Porque, no mínimo, em 60 segundos, ali, em um minuto, o cliente, ele vai ler a headline principal, dois no corpo, alívio, ele vai descer, ele vai ver como que é enviado, ele vai ver os benefícios, ele vai ver antes e depois de cliente que realmente utilizou ou não. Então, eu recomendo que você deixe com delay, tá bom? Só configura ele certinho e deixe com delay. Tá bom, beleza, então. Vou deixar assim. Beleza? Beleza. Obrigada, tá? Tchau, tchau. De nada. Isaac Borges, liberei você aí no Zoom, Isaac. Pode tirar sua dúvida? Só desativar seu microfone aí. Ativar, no caso, né? Tá me ouvindo? Sim. Alô? Tá me ouvindo? Beleza. É o seguinte, é tranquilo. Minha dúvida aqui é o seguinte. Recentemente, eu tô trabalhando com um corpo, mas deve ter em torno de um mês. Eu tava usando a estrutura própria de vocês, consegui fazer venda, validei criativo, estrutura direitinho. Recentemente, eu fiz minha própria estrutura. Já copiei. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tô um pouco silencioso. Enfim. E consegui fazer a estrutura e tal. Já comecei a mandar tráfego pra ela. Só que minhas vendas caíram muito, sabe? E o seguinte. Eu fiz duas campanhas. Trabalhei com uma campanha de X1, direto pro WhatsApp. R$100,00 dia com criativo já validado. Consegui uma média ali, por exemplo, de 50, 60 conversas por dia. Porém, a taxa de conversão tá bem baixa. Chega muita gente curiosa. Muita gente. É normal isso aí com vocês, quando vocês trabalham na questão, assim, de WhatsApp? Sim, é normal chegar bastante curioso. Mas, tipo assim, é um curioso que tem dor, né? É um curioso que tem interesse. Então, é normal chegar ali, porém, a gente utiliza das nossas técnicas pra converter, né? Atrair aquele curioso ali e tentar converter ele ali ao longo das semanas, dos dias. Ah, entendi. Aí, por exemplo, você vai trabalhar igual, por exemplo, a maioria que eu trabalhei com tráfego de X1. Eles falam assim, ah, eu não tenho dinheiro hoje, vou receber tal dia e tal, tal, tal. Aí, eu tenho que fazer um remarket pra eles chegando aquele dia X ali, no caso. Porém, como eu tenho uma outra empresa que eu trabalho, então, assim, tá ficando muito complicado eu trabalhar com o X1. Então, eu decidi trabalhar com o tráfego direto pra página original, copiei a página de vocês, já até coloquei o botão de WhatsApp, trabalhando com o criativo já validado. Porém, mesmo assim, eu tô achando o CPA um pouco alto. Normalmente, pra tráfego direto, quando vocês estão trabalhando com o criativo já validado, na estrutura já que já fez venda, no caso, o funil, seria um CPA de quanto que estaria, assim, em torno do produto mais básico? Sei lá, R$100, R$120, pra cada venda? Ou isso varia muito? Não, varia, tá? Varia de semana pra semana, varia de público que você tá utilizando e criativo, tá? O meu, o meu CPA ideal aqui é abaixo de R$120, tá? Já chegou a bater R$120 aqui? Já chegou. Porém, tipo, pra gerar uma venda de R$120 no cartão pra mim, já gerou três, quatro piques que eu não marco na campanha, e já gerou dois, três boletos, entendeu? Então, tipo assim, dá R$120 ali, às vezes, na campanha, no direto ali, rodando tráfego direto, porém, sempre mais baixo. O R$120 é o valor alto que eu seguro, porque é o valor mínimo ali que eu receberia como gestor, tá? Porém, o custo, normalmente, que eu vejo de muito afiliado, que eu participe em carro, é o quê? De R$40 a R$80 o CPA ali, tá bom? De cartão. É, normalmente, o CPA meu, realmente, eu tô conseguindo um CPA de R$90, às vezes R$100. Já fiquei, assim, com uma campanha de R$100, fiquei sem vender, mas continuando com o CTR alto. O CTR, por exemplo, com R$10 mil, R$20 mil impressão, com o CTR de R$4.5, criativo meu, que eu criei. Espelhando tal, eu faço criativo meu. Quantas taxações, em média, você tem? Quanto que tá o custo de finalização? Pois é, o custo de finalização tá variando, por exemplo, pra compra final, em torno de R$100, R$110 final, por compra final. Por boleto, não. Boleto ali gera, às vezes, com R$100, gera dois boletos. Sim, sim. É, porque, tipo assim, eu entendi que é o custo final de venda, né? Mas, tipo assim, você entende comigo que quanto mais barato for o seu custo de finalização em um público, mais chances você tem de vender tanto boleto, Pix, quanto em cartão. Então, vamos colocar aí que, pra você fazer uma venda num CPA de R$90, R$90, nesses R$90, você teve que ter ali pelo menos umas 4, 5 finalizações, concorda comigo? Você não vai ter só duas, três. Ah, sim, entendi, entendi. Sim, normalmente, finalização de compra por cada R$100 com criativo de 4,5 CTR, eu tenho em torno de 30, 25 finalizações de compra, às vezes 15, essa é média. A cada 15, 20, uma compra finalizada no cartão que tá dando. Então, assim, o que eu queria de vocês é o que eu poderia fazer pra estar melhorando essas conversões, no sentido, por exemplo, ali eu vi que vocês não disponibilizam um arquivo de booker like pro pessoal, no caso público semelhante. Não, não liberamos. Mas isso aí vocês não liberam pra ninguém? Nem se chegar a determinado ponto? Não, nem top afiliado pra ninguém. Por quê? Como também a gente não faz remarketing, tá? A gente não faz remarketing e também já foi decidido com todos os afiliados na época, quando a gente fez a reunião, que não seria liberado. Por quê? Cada afiliado tem o seu remarketing. Cada afiliado ali tem direito a fazer o seu próprio lookalike, tem direito ali de utilizar a sua própria, vamos dizer assim, lista de clientes pra estar fazendo tanto remarketing futuros, né? Quanto também é lookalike semelhante. Então, pra um afiliado, vamos supor, um afiliado que tá iniciando hoje, que não investiu muito ainda no produto, vale a pena ele subir no lookalike. Mas pra um afiliado que já gastou aí seus 10, 15 mil, 30, 50 mil dentro do produto, pra ele não é vantajoso ele ter o lookalike dele compartilhado com os demais afiliados, porque ele perde dinheiro, entendeu? Então, como a gente visa o benefício do afiliado, o afiliado tá presente com a gente, tá correndo, batalhando com a gente dia a dia, a gente não libera o lookalike de nenhum afiliado, tá? Pra não prejudicar ninguém. Não beneficiar você, que é iniciante, vamos supor assim, tá, o Isaac, e não prejudicar o top afiliado que tá ali investindo muitas das vezes 15, 20 mil no dia em campanha, tá? Não chega a ser isso não, que os afiliados investem, mas seria tipo um prazo de escala, se a gente estivesse escalando aqui, seria 20, 30 mil. Só que a gente não escala isso já pra dar também chance de todo mundo fazer venda, tá, pessoal? Se fosse um produto fechado, vocês poderiam ter certeza que o Matheus, ele estaria desempenhando aí 30, 40, 50 mil dia, com vários gestores rodando. Como é um produto aberto, não tem o porquê a gente fazer isso e escalar sobrepor todos vocês, entendeu? No leilão, beleza, Isaac? Não, entendi. Conseguiu entender? Não, perfeitamente. É, outra coisa é o seguinte, numa estrutura, qual que então, porque eu tava com um pouco de dúvida, é porque assim, olha, será que realmente essa estrutura minha tá boa, porque, por exemplo, será que esse CPA tá legal, uma venda a cada 100, 120, será que tem alguma coisa que eu possa melhorar? O que seria a sua sugestão? Primeiramente, o que eu faria aí, tá? É assim, ficar mais tranquilo com uma campanha, por exemplo. Bom, o que primeiramente eu faria pra melhorar o seu CPA? Teste público. Teste de público desde interesse a públicos variados, aí se caso você tiver uma lista também de lookalike, de produto que você já rodou, segmentado pra mulheres, entendeu? Eu testaria públicos, você faria ali um teste de público e investiria ali 300 reais em cada interesse ali, pra tá vendo se realmente eu conseguiria tá fazendo venda. Venda no aberto traz resultado? Traz muito resultado. Mas venda em público também traz um CPA barato, se você achar um público ali que realmente compre, que realmente engaje com esse criativo. Você mesmo falou, meu criativo bate 4%, finalização de compra dele varia, de 20 a 30 reais. Então vale a pena você fazer um teste público pra tá tentando, tá, atingir aí esse público mais barato, fazer um CPA mais barato. O que você poderia também fazer um teste de público semelhante, que é pessoas que finalizaram venda com você, um público ali semelhante. Pessoas que clicaram no botão saiba mais do seu anúncio. Dá pra você fazer um público semelhante dele também, testar tanto de 1% a 5%, 2%, entendeu? Me daria também pra você estar criando um público semelhante aí de page view, finalização de compra, de compra. Se caso você tiver acima de 100 clientes ali que já compraram boleto e tudo, você vai lá, gera no seu pixel um público semelhante de compra, de 10%. Então tudo isso aí você consegue estar fazendo públicos semelhantes pra você estar adquirindo aí um público melhor, tá? pegando aí uma fatia de público melhor pra você estar fazendo venda aí de 30, 40 reais. E lembra do seu remarket, tá? Como eu vi até o próprio Miguel falando aí de remarket, eu também sou do tipo de pessoas que eu não gosto de dar desconto pra cliente, porque qualquer 10% de desconto que eu dou pra ele é 10% a menos na minha comissão. Então como que a gente tá rodando no direto, a gente tá gastando dinheiro, tá com um CPA de 100 reais muitas das vezes, 10 reais já me deixa negativo 10 reais. Não, 10% já me deixa negativo ali na minha campanha, muitas das vezes, se eu pegar um dia mal. Então até o meu remarket, pessoal, eu rodo com o pote cheio. Eu faço ali aquela mesma estrutura que hoje em dia tem. É que hoje em dia no Curcum tem lá aquela visão do cliente compre dois e ganhe um. Que no caso seria três potes. Antigamente eu usava esse mesmo tipo de imagem no meu site de pote extra pra induzir o cliente a... Imaginar que ele tá ganhando um pote, só que ele tá comprando no pote padrão. Tá bom? Então normalmente até mesmo o meu remarket que eu faço aqui pra mim é com pote cheio. Eu não vendo no pote extra. Pote extra pra mim é tipo dar benefício pro cliente e perder dinheiro numa outra ponta, tá? Então meu lucro, meus ruas, eu saio sempre vendendo o remarket com pote extra também pro cliente. Tá bom? Pra gente poder só finalizar as duas últimas perguntas aqui rapidinho. Então normalmente numa campanha, eu gastando ali por campanha com a estrutura já validada, já vendendo. Pode ser que com cem reais eu possa fazer uma venda, pode ser que eu não faço nenhuma venda nesse dia, no outro dia eu posso fazer duas. Isso é normal dentro dessa estrutura. Isso é normal. Isso é normal. O que que eu faço pra... Vamos supor assim, ó. Eu não sei o seu caixa, tá? Mas vamos colocar a ponta do lápis. Se você investe quinhentos reais, quinhentos reais, vamos colocar, você investe quinhentos reais por dia e você tem uma venda a cada cem, noventa, cem reais, você concorda comigo que você vai ter em média aí de quatro a cinco vendas por dia, né? O seu lucro vai variar da quantidade de potes que você vendeu. Vamos colocar que você teve, num pior dia, você teve cinco vendas de um pote só. Você ganha ali cento e vinte reais de comissão, não é isso? Perfeito. Cento e vinte. Então, foi um dia ruim se pagou ali, vamos dizer, o tráfego e os boletos e os piques que não foram pagos ainda, você vai correr atrás pra fazer a conversão, pra você, pelo menos, sair no lucro. E vamos colocar que você teve ali um dia de sorte de conseguir cinco vendas de três potes a cinco potes, vinte potes. Então, é onde você já vai estar num lucro bem alto investindo quinhentos reais por dia, porque sua comissão já é duzentos e vinte, duzentos e quarenta, ou até mesmo de cinco potes ali, é o quê? É duzentos e... É duzentos e quarenta que vocês ganham? Não, a comissão realmente tá muito boa. Eu costumo fazer venda com comissão acima de trezentos, já fiz comissão até de quatrocentos, que é aquele de doze. É o de vinte potes. Eu não tô sabendo falar pra vocês, pessoal, a comissão, porque eu, como que eu sou gestor, eu não ganho a comissão cheia, tá? Eu ganho uma comissão, tipo assim, simples ali, porque eu sou gestor. Então, o que que acontece? Pra você ter mais lucro, tá? O nosso lucro vem na onde? Vem da escala. Então, vamos colocar, se você tava gastando quinhentos reais pra fazer cinco vendas, ou tá gastando duzentos reais pra fazer uma, duas vendas, coloca o dobro. Coloca quatrocentos, oitocentos reais. Se você investir oitocentos reais, eu tenho certeza que você vai sair no lucro no dia. Porque, vamos colocar, em cada venda você ganha cem reais, se você fazer cinco, se você fizer dez vendas, você já dobrou o seu lucro diário. Então, é isso que a gente faz aqui quando a gente escala. Se eu tô fazendo quatro vendas ali a cem reais cada uma, eu, em vez de colocar quatrocentos no dia pra gastar, eu vou colocar cinco mil, seis mil. Isso vai do caixa de vocês, entendeu? Então, eu vou dobrar a minha quantidade de venda. Então, independente se o CPA tiver noventa, cem, pra mim dobrar a minha quantidade de venda, se tá no lucro pra mim, eu só dobro o orçamento. Eu permaneço ali fazendo venda noventa, cem reais, mas eu dobro a quantidade de orçamento pra dobrar a quantidade de vendas. Beleza? Certo. Porque, pois há, uma pergunta aqui, até... É só pra complementar aqui, concorda comigo que é melhor, vamos supor, você ter cinco vendas, cem reais todo dia, todo dia você gastar quinhentos reais, tendo cinco vendas garantidas todo dia com esse criativo. Ah, é um criativo que tem um CPA caro. É. Mas é melhor você ter cinco vendas todo dia do que você testar um criativo, procurar um criativo, gastar mais dinheiro procurando um criativo e não conseguir abaixar o CPA. Vamos supor, muitas das vezes você gastar mil reais com um teste criativo e não conseguir fazer venda nesse teste criativo. Então, muitas das vezes eu prefiro ter ali um criativo que gaste um CPA um pouco mais alto, mas me traga vendas. Entendeu? Que é a mesma coisa que eu falo. Muitas das vezes está ali a finalização de compra de 30 reais que é o limite, mas eu sei que aquele público é um público comprador, então vou permanecer naquele público, eu não vou desativar aquele conjunto, eu vou continuar vendendo nele. Tá bom? Aqui eu vou, como diz, uma pergunta até engraçada, não sei se você vai poder responder, mas seja sincero, tem épocas do mês que as campanhas performam mais, por exemplo, como são pessoas mais de idade, costuma ser do dia primeiro ao dia 10, isso é verdade? Você concorda? Que tem uma performance melhor? Ó, do dia, vamos colocar aqui, foi o que até eu falei na live passada, o mês todo tem gente recebendo, tá? O mês todo tem pessoas recebendo, porém a semana principal de vendas, tá pessoal? É da semana do dia 5, que normalmente tá ali tipo um passo pra pessoa receber o salário dela, tá? E normalmente dia 8, dia 10 é virada de cartão de crédito, concorda comigo? A maioria do pessoal que paga cartão dia 17 aí, a partir do dia 6, 7 é a virada do cartão, então a maioria que compra cartão de crédito, a partir do dia 6, 7 já estão começando a comprar, tá? Porque tudo que comprar vai vir pro próximo mês parcelado, e a maioria do pessoal recebe aí do dia 5 ao dia 7. Então o que acontece? A semana do dia 5 em diante, até o dia 15 ali, é a semana que tem um pico de vendas muito grande, porque ou a pessoa tá recebendo o salário completo dela, que tem pessoas que recebem o salário de 30 dias, ou ela tá recebendo o vale, o vale normalmente a pessoa usa pra gastar, é o pagamento dela depois do dia 20 que ela usa pra pagar as contas. Eu falo isso porque eu já trabalhei em muita empresa e era a realidade. O vale, todo mundo usava ali muitas das vezes pra gastar ou pra pagar alguma conta, porque o vale era um pouco maior, e chegava no pagamento e a pessoa ia lá e torrava tudo. Então é a mesma coisa, as datas, vamos dizer, mais fracas assim de venda, pessoal, é ali pro dia 26, 27, 28 e 30, porque é o giro do mês, mas é fraco entre aspas, tá? Porque eu quando eu tô em escala aqui até o dia 20, 27, que é onde todo mundo tá tirando o pé, é onde que eu tô colocando o dinheiro, porque não tem muita gente rodando o anúncio, não tem praticamente ninguém rodando depois do dia 20, tem um monte de afiliado que só vende até dia 20. Chegou do dia 20, ele desliga as campanhas, o dia primeiro, se eu tiver dinheiro pra rodar até o dia eu paro de anunciar, todo dia eu procuro fazer 500, 600 reais de ruas, tá? Imagina vocês aí todo dia, durante 30 dias, fazendo mil reais por dia. No final do mês, no final do mês de 30 dias, quanto que vocês não fizeram? Ah, 30 mil? Imagina você tirar desses 30 mil ali o investimento que vocês colocou e o restante é lucro pra empresa de vocês. Então eu não paro de vender, vai ter dia que eu vou ficar no lucro? Vai ter dia. Vai ter dia que eu vou ficar no prejuízo? Vai ter dia. Porém, eu não paro de vender. O dia que lucrou bastante cobre o dia que eu tive um prejuízo baixo, entendeu? Ou que tive um prejuízo alto, tá bom, pessoal? É assim que funciona no mundo de vendas, tanto no digital quanto no físico. Vai ter empresa, tem empresa aí que muitas das vezes sai aí, passa o dia inteirinho e faz uma venda. Tem lojas, eu conheço lojas assim no centro aqui da região que eu moro aí que é o dia inteiro que o cara consegue vender uma mochila. Fazer dois, três cortes de cabelo, entendeu? Imagina, se com eles é assim, imagina nós no digital, tá bom? Não, foi muito bom assim a sua explicação, me ajudou muito, tá? Eu te agradeço, realmente assim, é as dúvidas que eu tava, porque assim, por as vezes a gente trabalhar com o orçamento relativamente, eu sei que cem reais é pouco, mas pra gente poder escalar, as vezes a gente fica com medo, fala, eu tô começando com esse produto agora, eu já trabalhei com esse, mas tô começando com esse, deixa eu perguntar ao pessoal aqui se realmente isso é normal, se tem alguma coisa errada, como você falou que realmente tá normal, tá dentro do padrão, eu fico mais tranquilo pra eu poder trabalhar com minhas campanhas e assim também eu poder escalar o faturamento aqui, poder investir mais. Não precisa ter medo não, Isaac, vai fundo, o importante é se fazer venda, foi aquilo que eu falei, independente se o CPA tivesse 50, 100 reais, se o dia, se um dia, que é o que eu costumo dizer, tá pessoal? Se no primeiro dia, hoje o meu custo, o meu CPA foi de 100 reais, mas amanhã você vendeu já com 25, 30, investe dinheiro, se um dia, vamos supor, dia 6, tá vendendo muito, gente, ah, mas eu não posso investir, gente, independente, se eu tiver 10 mil reais na conta e eu puder investir naquele dia, eu vou gastar naquele dia, por quê? É o dia que mais tá vendendo, é o dia que o Facebook me entregou um público valiosíssimo, um público de ouro, aí eu não vou colocar dinheiro, vou ficar com dó de colocar dinheiro? Não, eu invisto o dinheiro total ali naquela campanha, então serve a mesma coisa pra você, Isaac, pra qualquer um, se tá vendendo, pessoal, continue investindo, continue investindo, não para, que eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão estar dobrando o dinheiro de vocês, tá bom? Perfeito, ótimo. É assim, perfeito, é, nas campanhas que eu tenho, por exemplo, a questão que eu prezo muito também pelo CPM, eu sempre trabalho com os meus criativos, crio comentário, uso os meus perfis pra poder fazer comentário, pra poder baixar o valor do CPM, é, às vezes, campanhas minhas estão conseguindo com CPM de 12, CPM de 14, são CPM muito bons pra esse tipo de produto, e, igual eu te falei, por exemplo, assim, eu creio que, a outra coisa também, questões de público, de puridade, eu sempre prefiro fazer por, eu não segmentar demais pro CPM não ficar muito caro, eu faço puridade, por exemplo, eu faço de 40 a 45, de 45 a 50, de 50 a 55, e deixo performando, é a última dúvida, desculpa, eu sei que tá tomando muito seu tempo, mas quando a gente trabalha com definições de público, a campanha, você gosta de fazer CBO ou ABO, você gosta de colocar o valor pra você trabalhar e saber qual, ou você deixa o Facebook estipular esses grupos, no caso, do público? Vamos lá, primeiramente, em teste criativo, tá, eu sempre uso ABO, porque no teste criativo, eu quero ter o controle de quanto que eu vou gastar em cada criativo, quanto que eu tenho pra gastar em cada criativo, já começa por aí, tá, então eu gosto de ter o controle. quando eu tô em escala, eu utilizo tanto o ABO, duplico ali 100 vezes no ABO, quanto no CBO, duplico 10 campanhas de CBO ali, 5 conjuntos cada, e o mesmo criativo em todos, e deixa ali 100, 200 reais pra gastar. Os públicos que eu vejo, que o Facebook tá me entregando, que tá com um clique no link barato, tá, pessoal? Que é a mesma coisa que eu ensino vocês aqui, eu faço a mesma coisa, só que eu faço em uma escala maior, em vez de eu duplicar 5 vezes, eu duplico 100 vezes, eu duplico 150 vezes, 250 vezes, e tem às vezes, pessoal, que, tipo, a gente sabe que campanha, conta de anúncio, é 250 anúncios por página, eu utilizo 4, 5 páginas pra anunciar. Então, em teste de criativo, eu uso o ABO, tá, só pra simplificar, Isaac, Isaac, pra você, e no, na escala, eu utilizo tanto o ABO, quanto o CBO, tá bom? E vou colocando orçamento. Peguei um público ruim, vamos supor, tem o meu criativo ali, que o clique no link dele é de 90 centavos, no máximo de 90 centavos, e o CTR dele é de 2, 3 reais, no conjunto que eu ver, logo de manhã, que gastou 5, 6 reais, que o CTR tá ali, 1%, clique no link de 1, 1 e 20, eu já descarto, já desativo, gastando 2, 3 reais, porque eu sei que caiu num público ruim, eu sei que caiu num CPM de 40 reais, eu já desativo, porque eu sei que o CPM do meu conjunto, do meu criativo, é no máximo 19 reais, 20 reais, então só tô procurando públicos que realmente sejam favoráveis pra me anunciar, pra me gastar de dinheiro, tá? Não, perfeito. Sou muito grato, viu, pela ajuda de vocês, desculpo pela demora e ter tomado o tempo aí do pessoal também que tá com dúvida, mas espero ter ajudado o pessoal aí também com as minhas dúvidas e agradeço vocês aí, tá? Sucesso pra equipe de vocês e eu vou fazer, como dizem, pro campo de batalha aqui. Muito obrigado, viu? Até uma boa noite. Não tem tempo pra perder não, o dia 6 já tá aí, já. É isso aí, vou mexer ali então, muito obrigado, viu? Até uma boa noite. Valeu, tchau, tchau. Prontinho, já liberei a próxima. Gerlene. Pode ativar seu microfone, tá? Oi, boa noite, Davi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô conseguindo te ouvir sim. Ah, que joia, gratidão. Obrigada aí pelo espaço. Eu queria compartilhar minha tela com você, pode ser? Pode ser, pode compartilhar. Qual que é o teste que você já tá fazendo? Na verdade, eu não tô fazendo um teste nenhum, eu subi uma campanha, só um minutinho. Tá vendo a tela aí já? Tá começando a carregar, isso, tô vendo agora. 44 conversas. Isso, então, eu subi essa campanha na quinta, na madrugada de quinta-feira, na verdade, cinco horas da manhã, é um criativo só, então, é uma campanha, um conjunto, um criativo, é um criativo em formato de vídeo, e eu coloquei inicialmente um orçamento de 35 reais, e no começo, logo no primeiro dia, assim, na própria quinta, na sexta, e no sábado, eu tive bastante conversas, assim, as pessoas tinham alguns poucos curiosos, mas a maioria eram pessoas bem interessadas. Como eu tô começando agora no X1, essa é uma campanha de engajamento no X1, tá? Eu ainda tenho uma certa dificuldade com a parte de conversão, então, eu escutei aqui já as dicas do Miguel, enfim, de todo mundo, foi bem boa. a minha questão, como eu sou iniciante nessa parte de tráfego, eu ouvi vocês falando de CPM, CTR, enfim, aqui no meu gerenciador eu não consigo enxergar nada disso, eu não sei se isso depende da campanha. Não, é bem simples, tá? Eu vou solicitar aqui o acesso remoto da sua campanha aí, libera pra mim aí, fazendo favor. Já foi. Você liberou, né? Ó, vamos lá. Eu vou selecionar aqui a sua campanha primeiramente, tá? E vou aqui pra nível de conjuntos, pra facilitar um pouco mais, porque normalmente em conjuntos que o pessoal duplica. Aqui pra você ver as métricas é em colunas, tá? É Gerlene, né? Gerlene? Isso. Ó, Gerlene. Você vem aqui, ó, e desce em desempenho e cliques. Vai facilitar a leitura do... a leitura das métricas. Tá vendo que o custo por resultado é o principal, tá? Pra quem tá fazendo o custo, é... Campanha por WhatsApp, o custo de resultado por conversa é o principal, que no caso pra nós seria a venda que faz tráfego direto e pra você seria o custo por mensagem. Tá um pouco alto, tá, ô Gerlene? O ideal seria que fosse abaixo de dois reais. Passou aqui um e trinta a mais, tá? Então o ideal que fosse aqui é... Vamos supor um real, setenta centavos. Por quê? Quanto mais barato você paga no custo por cliente, mais cliente chega pra você no seu... no seu WhatsApp, tá? Ó, o CPM aqui que eu falo é isso aqui, ó. O custo por mil impressões. Tá vendo que tá doze reais? A cada doze e cinquenta e nove que você gasta no Facebook, você atinge mil pessoas. No total, com esses cento e pouco que você gastou, você atingiu onze mil quinhentos e setenta pessoas, ok? Ok. Conseguiu entender? Aí vem pras métricas secundárias, que aqui é tudo métrica secundária, tá? Que são essas três aqui, Essas quatro, na verdade. Vamos lá. Primeiramente, partindo do ponto principal. Tá vendo que o seu CTR, clique no link, tá zero vírgula oitenta e um? Uhum. Tá vendo? Esse CTR, clique no link, nada mais é do que o botão, é, saiba mais, ou botão pra pessoa clicar pra vir pro seu WhatsApp. Então, o que que significa? O seu criativo, ele tá chamando pouca atenção. No mínimo aqui, teria que tá ou um vírgula oitenta e um, tá? Um vírgula oitenta e um, ou dois por cento. O mínimo é um oitenta e um, acima de dois por cento, melhor. Por quê? É a quantidade de pessoas que clicam no seu anúncio. Tá vendo? Então, automaticamente, se isso tá baixo, tá abaixo de dois por cento, o seu custo em dinheiro, quanto que você paga em reais, vai tá alto, que é no caso aqui de um, cinquenta e cinco. Tá? Isso aqui era pra tá numa campanha de WhatsApp, oitenta centavos, vinte centavos, trinta centavos, se você tivesse um CTR aqui de dois por cento. Tá bom? Isso aqui foi aquilo que eu vi que tá caro. Então, vamos partir daqui, primeiramente. Vamos colocar aqui, isso aqui é métrica secundária. Se tivesse dois por cento aqui, ou três por cento, isso aqui já estaria, tipo, cinquenta centavos, sessenta centavos, o clique. Então, imagina, a cada sessenta centavos, um clique mandando pro seu WhatsApp, ok? Ok. Então, automaticamente, se a cada, aqui como que tá, um e cinquenta, a cada dez cliques, você gasta onze reais, onze e cinquenta e cinco. É isso mesmo, onze e cinquenta e cinco. Pra você ter dez cliques, você gasta onze e cinquenta e cinco. Imagina se você tivesse a cinquenta e cinco centavos. Pra você ter dez cliques, você iria gastar cinco e cinquenta. Entendeu? Então, quanto mais barato for o seu clique no link, mais chance você tem de pessoas iniciarem uma conversa. Aí, vamos supor, também, o Gilene, que a cada dez cliques, pelo menos quatro pessoas, realmente, iniciam, de fato, uma conversa com você. Então, vamos colocar aqui, é cinquenta e cinco centavos vezes quatro, tá? Então, o seu custo de conversa seria o quê? De quatro e cinco, vinte, dois reais. Dois e trinta, dois e cinquenta, não seria isso? Se você iniciasse ali, tipo, a cada quatro, dez cliques, quatro pessoas iniciassem a conversa, já iria abaixar aqui o seu custo, o seu custo por conversa, tá? Então, tudo isso tem fatores, tudo isso influencia muito no seu custo por resultado. Então, o que que logo de cara eu falaria pra você, pra você tá modificando isso aqui e melhorando? Dessas quarenta e quatro conversas que você teve, você converteu alguém, chegou alguém de fato e você converteu? Converteu, né? converteu uma venda, sim. Uma venda, beleza. Você tá no empate, então, ou você tá negativo? Como que é? Não sei se você vendeu cinco potes, vinte potes. Eu vendi três potes, tô no... Vendi três potes, isso. Então, praticamente, você tá quase no empate, né? O que que você ganhou foi o que você gastou aqui, praticamente, certo? Exato. Sim. Então, o que que eu indicaria pra você? No seu criativo, eu não vou ver seu criativo, porque se eu ver e mandar você modificar, possa ser que todo mundo copie seu criativo. O que que eu vou recomendar pra você? Altera ali a cor do texto, coloca uma imagem mais bonita, que chama atenção, porque se você alterar pouca coisa no seu criativo, que já é um criativo que já tá te trazendo um custo de três reais, eu tenho certeza que vai aumentar o seu CTR, aumentando o CTR, vai abaixar o custo de clique no link, e vai abaixar o seu custo por conversa. Então, imagina, se você coloca ali uma imagem vermelha, tá lá, escrita em amarelo ou branco, um texto lá, alívio das dores, tome apenas 20 gotas ao dia, ou até mesmo lá tá com um símbolo, não tem símbolo nenhum, você coloca lá, garantia de 90 dias, e liberado pela Anvisa. Isso aumenta muito o CTR, tem muito idoso que gosta de ver aqui a imagem da Anvisa. Não sei se também no seu anúncio, tá lá com a imagem do WhatsApp, tem um botãozinho do WhatsApp na sua imagem? Não, não tem. Então, adiciona esse botãozinho de WhatsApp na sua imagem, tá? Então, o que eu te aconselho? Você tá fazendo isso, quer ver? Eu vou digitar aqui, só pra você ver uma coisa. Biblioteca. Pessoal, já fica de dica aí pra todos vocês. Teca de anúncio. Facebook. Vamos aqui, ó. Pera, cadê o Facebook? Isso aí é só pra quem ficou até o final da cal, né, Davi? É, pra quem realmente pagou o preço. Quem, quem... Ó, eu vou te mostrar a biblioteca de anúncio do Facebook, ó. Eu vi que você já até entrou já, que já tá roxinho. Eu vou te mostrar mais ou menos alguns anúncios que estão dando certo, ou que possa ter afiliado. Pessoal, se eu mostrar um criativo de vocês, não fica chateado. Eu não vou falar que tá vendendo, não, porque eu não tô aqui pra falar isso. Mas eu vou mostrar pra ela o que funciona, o que o pessoal já tá utilizando pra venda, tá? Digita aqui, ó. Curcume. E dá um Enter. Vai aparecer milhares de criativos, pessoal. Ó, vai aparecer milhares de criativos. Milhares mesmo. Uai, cadê o... Ah, tá. Um mil e quinhentos anúncios aqui rodando. Primeiramente, tá, pessoal? Tá vendo que aqui, ó... Eu não vou me aprofundar muito. Aqui em cima, em criativos que estão muito duplicados, são criativos que mais vendem, tá? Então, se você ver um criativo, ó. Aqui tá tudo zero, tá? Tudo um criativo só. Deixa eu ver se eu só acho aqui um criativo que tá pelo menos duplicado duas vezes. Ó, aqui, ó. Dois e quatro, tá vendo? Ó, quanto mais duplicado, sinal que mais tá dando é resultado pra pessoa. Ninguém duplica algo que tá dando ruim, tá, galera? Ninguém duplica prejuízo. É o que eu ensino pra vocês. Ninguém duplica prejuízo. Então, o que tá duplicado tá dando certo. Vamos ver se é pra WhatsApp, ó. Aqui o cara tá fazendo remate. Pague dois, leve quatro. Tá vendo, ó? Colocou aqui o botão de noventa e nove centavos. Ele dividiu ali em doze vezes, né, por dia. Colocou aqui o botão de noventa e nove centavos. Isso aqui é o que tá dando resultado pra eles. Não sei o que vai dar resultado pra vocês. Eu quero achar aqui uma imagem agora, pra eu mostrar pra ela, de WhatsApp. Cadê? Peraí. Só, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui não é nem produto nosso. Que é outro pote. Tá vendo? Ó, botãozão de WhatsApp grande. Aí, ó. Quer saber mais? Chame nós com WhatsApp. Tá vendo que o botão dele é Fale Conosco? Já tem um API. Sim. Se você colocar um botãozinho dele, uma headline dessa, ó. Tá vendo aqui, ó. Liberado pela Anvisa. Muita gente, não só no nosso produto, mas em produtos diferentes, utiliza isso, ó. Tem vários aqui de WhatsApp, ó. Ó, enviar mensagem, ó. Botão de WhatsApp. Aí, os benefícios do produto aqui embaixo. Tá vendo, ó. Ó, a mesma coisa que o WhatsApp. Então, tudo isso aqui tá, Gerliano. Você pode estar fazendo a prova social que já tem disponível no nosso drive, que dá pra você estar utilizando. Então, pessoal, vocês querem ver realmente quem tá vendendo, qual que é o anúncio que tá correndo solto aqui no Facebook? Abre isso aqui em 9 horas da manhã. Abre isso aqui em 9 horas da manhã. É o horário que tá todo mundo escalado. 10 conjuntos, 20 conjuntos, 30 conjuntos, 100 conjuntos. Vocês vão achar meu criativo aqui. Se copiar, depois eu vou ficar sabendo quem copiou. Então, faz isso. Pesquisem. Por quê? Se um criativo desse, gente, um criativo desse estiver funcionando bem pra alguém, você pode criar um criativo semelhante a esse com outro médico. Ou com um médico mais bonito, mais extrovertido. Que nem o primeiro que apareceu aqui foi o do doutor Laí. Quem não conhece? Qual que é o idoso que não conhece o doutor Laí Ribeiro? Fala pra mim. Aqui, ó. Doutor Laí Ribeiro. Esse anúncio já vendeu muito. Esse daqui também. Porém, talvez hoje não funcione mais. Por quê? Muito afiliado já rodou esse tipo de anúncio. Muito afiliado já usou esse próprio vídeo do doutor Laí. Entendeu? Então, possa ser que hoje em dia traga venda? Pode ser. Mas você tem que fazer uma variação disso aqui. Porque se você subir igual, não traga resultado. Talvez possa ser que não traga resultado pra vocês. Tá bom? Conseguiu entender mais ou menos, Juliane, o que você tem que fazer? Quando consegui, Davi. Atrair, tipo, aumentar um pouco mais o seu CTR aqui e fazer com que você tenha um custo de clique no link mais barato e automaticamente um custo por conversa. O que eu te recomendo também, tá, Juliane, quando você for fazer? Eu vi que você colocou um orçamento de R$30. Não coloca um orçamento de R$30. Coloca ali R$12, R$15, mas divide em conjunto. Vamos supor, eu posso gastar R$30 por dia. Eu vou fazer três conjuntos de R$10. Ou eu vou fazer quatro conjuntos de R$6, R$7. Entendeu? Por quê? Vai ter um conjunto. Cada conjunto desse é um público, tá? Uma fatia de público ali de 10%. Então, você vai ter quatro fatias de público de 10%. Nesse conjunto saiu a R$3. No outro, a R$2. No outro, R$0, R$0, R$0. Qual que você vai manter ativo? O de R$0, R$0, que é o mais barato. Você desativa todos que estão caros e mantém só o de R$0, R$0 ativo. Por quê? É o que mais vai te trazer lucro com os seus R$30 diários, tá bom? Tá bom. Uma pergunta. Desses três conjuntos, os criativos são iguais? Os... Ó, não. Presta atenção. No seu teste de criativo, você pode fazer variação de criativa aí. De cor, de local, de posição. Você vai fazer ali. Ah, eu criei três variações, duas variações. Vou criar dois conjuntos. Cada um com a variação de R$12 aí por dia. E você vai deixar rodar um dia e meio, tá? Deixa ali, eu vou dar um de meio para você pegar duas fatias de público. Um dia você vai pegar uma. No outro, meio-dia, você vai pegar outra fatia e você já vai saber quanto que está o custo de conversa, tá? Ah, vamos supor. Ah, achei um criativo dessa variação que está me trazendo conversa R$2,10, R$1,90, R$1,30, R$0, 40 centavos. O que você vai fazer? Aí você duplica ele com o mesmo criativo várias vezes ao dia e fica selecionando. Está R$3, desliga. R$2,50 desliga. Por quê? Você sabe que você consegue pegar ali, tipo, o custo por conversa de R$0,40, R$0,50, tá bom? Bom, show. Só uma última pergunta. Eu não sei se... Eu ouvi por áudio lá no grupo que alguém disse que se comenta lá na COPY palavras como dor, cúrcume, aumenta também o custo. Isso é verdade? Ó, tem sim a chance de você cair no leilão, tá? É um pouco mais caro. Por quê? São palavras-chave. Quando você utiliza, que nem eu vim aqui na biblioteca de anúncios e digitei cúrcume, a maioria ou está aqui, logo na imagem, cúrcume, ou está aqui, na COPY da pessoa cúrcume. Se ela não tivesse nem na imagem e nem aqui e nem no site dela escrito, porque até aqui pega, ó, representante do cúrcume. Se ela não tivesse escrito cúrcume, que é o que eu faço, tá, pessoal? Por isso que muitas das vezes vocês não acham meus criativos. Eu não utilizo o nome e palavra-chave no criativo. Por quê? Eu saio do leilão. O seu leilão aqui está de R$12,00 o seu CPM. O meu CPM, quando eu estou correndo atrás de realmente ter custo, ter lucro, margem de lucro, meu CPM está aí de R$9,00, R$7,00, R$10,00. Por quê? Eu não utilizo palavras-chave. Eu faço minha cópia ali, batendo na dor do cliente, porém eu não utilizo a mesma coisa que todo mundo vem utilizando. Eu penso fora da caixa. Eu não vou ficar ali falando de benefício. Por quê? Quem tem que falar benefício é a minha página de vendas. O meu anúncio é só para chamar a atenção da pessoa. É só mesmo para chamar a atenção da pessoa. Chamou a atenção, jogou a pessoa para a página de venda, quem tem que fazer o milagre ali é a página de venda. Não é o meu anúncio, tá? Meu anúncio é só o imã. Ok. Tá bom? Tá bom. Nesse caso, quem vai fazer o milagre sou eu quando a pessoa cair no meu WhatsApp. É, no seu caso agora é você no WhatsApp aí, tá bom, Julene? Tá bom. Muito obrigada, viu? Foi bem esclarecedor. Boa noite para todos. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos lá para o nosso último do dia. HG Sports. HG, você já não tinha sido o primeiro, HG? Fala, rapaziada. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Você não foi o primeiro? Hoje não. Foi porque eu caí também, aí eu fui lá para o final da fila. Ah, tá, pô. Eu tinha certeza que eu tinha visto você lá no topo da fila, lá. É, porque caiu aqui, deu um bug aqui na internet, aí caiu, eu fui para o final da fila. Ei, lá, é, hein? Vamos lá, meu irmão. O que eu vou ajudar aí? Ah, cara, eu estava com aquela campanha que você deu uma olhada na sexta-feira, que você até me aconselhou a duplicar, né? E aí, vendeu? Não, ainda não. Aí, o que eu fiz? Cara, as métricas, a princípio, estão boas. Vou pedir até se eu posso compartilhar a tela com você aqui. É, deve. Pode compartilhar aí. Porém, eu não fiz venda, cara. Eu não fiz venda. E o que eu fiz? Eu desativei a campanha no sábado, justamente esperando a cal de hoje, para ver se eu estou fazendo alguma besteira, para eu não ficar torrando dinheiro à toa. Sim. Para você poder dar uma olhadinha para mim aí, ver se é o meu orçamento que está baixo. Tá, vamos lá. Esse daí é cópia, né? Você já tem um criativo campeão. Você só está testando públicos, né? Isso. Beleza. Quanto que foi o seu custo por finalização aí, ou você não teve? Não, eu não tive. Vou passar aqui para você ver. O CTR, ele está até bom, ó. Tem esse aqui. 60 centavos, 10 reais o CPM ali, o mais barato. Vai, pode passar mais para frente aí. Porém, não teve custo por finalização, não teve. Pessoal, pelo que deu a entender aí, o pessoal está só clicando e saindo, né? É, então, às vezes, tá? Vamos lá. Primeiramente, pode ser o público, que você pegou uma taxa de público aí ruim, tá? É, no dia. Ou pode ser até mesmo o seu criativo, que está, tipo assim, está atraindo o público errado. Vamos supor, vamos colocar lá, se você coloca lá, garanta sua amostra grátis, meu irmão, vai chover de gente dentro do seu site. Você colocar lá. No caso aí, é um criativo de vídeo. É um criativo de vídeo. Tá. Mas o que é que fala no vídeo, mais ou menos? Você consegue me falar, mais ou menos? Ah, eu... Cara, é como se fosse uma prova social. É como se fosse uma prova social. Tá. Mas vamos lá, ó. Primeiramente, tá? Até mesmo quando eu utilizo prova social, pessoal, eu mesmo, quando eu utilizo minha prova social, vai da prova social, se realmente ela está boa, está passando ali uma confiança a mais, ou eu peço para a pessoa gravar com a cópia que eu criei persuasiva, tá? Eu não uso qualquer... Prova social assim, porque muitas das vezes a pessoa que está gravando ali, ou o seu próprio cliente que mandou ali, ele não vai saber coadir o seu cliente. A prova social, ela chama atenção, porém, tipo assim, a pessoa vai achar que o produto está ali, dependendo do jeito que a pessoa está colocando ali, ou o seu José, do jeito que gravou ali num telhadinho, a pessoa fala, pô, esse pobre coitado aí comprou, é barato. Entendeu? Aí, às vezes, chega lá, toma um susto. Nossa, o produto que o velho comprou lá é 397, ele comprou 12 prasco. Entendeu? Então, tipo assim, eu sendo uma prova social, eu tento o máximo ser ali, tipo, mais persuasivo, ou na cópia ou na headline, tá? Pra ter, tipo assim, um CTRL e chamar o público realmente qualificado pra dentro, tá? Você acha que eu já colocando o valor, ou na cópia ou na headline, atrai o público que realmente só quer comprar? Não. Não, você não vai ter nem clique no link, porque, tipo assim, você colocou preço ali, você já está vendendo no seu anúncio, você não tem que vender no seu anúncio, tá? É, tanto que, tipo assim, hoje em dia, eu uso muito, sim, no cúrcume, a foto do produto. Hoje em dia, já é normal utilizar a foto do produto. Mas, normalmente, quando eu subo anúncio, eu tento nem utilizar a foto do produto. Por quê? Eu vou confiar na minha página, fazer o milagre. Porque o cliente, a pessoa via linha, uma pessoa com dor, sofrendo, vamos supor uma prova social, a pessoa com dor, sofrendo no vídeo, várias dores, inflamação no corpo, e do nada, ela começa a tomar uma pílula, aparece no vídeo, uma pílula tomando com água, se sentindo bem, aos longos da semana tomando, a pessoa já vai ficar curiosa, falar, nossa, que pílula milagrosa é essa daí? Que pílula que é essa? A pessoa vai clicar e vai entrar no meu funil. É na onde que no meu funil vai falar da pílula, como que ela foi desenvolvida, ou vai mostrar ali o site oficial, provas sociais, tá bom? Então, vai do estilo que você está fazendo na sua campanha, do estilo que é o seu criativo, para você atrair o público, tá? Entendi. Aí, no caso... Uso prova social para remate, eu não uso prova social logo de cara ali para vender para público frio, não. Por quê? O público frio, ele não conhece muito o seu produto, aí vai lá, prova social, você está falando, ó, gente, o produtinho chegou, estava com dores nas costas, parei de ter essas dores nas costas, beleza, o cliente vai lá. Porém, qual que vai ser a imagem rematível que você vai usar? Vamos supor, se você não estivesse usando pote extra. Você poderia estar usando, realmente, uma prova social. Ó, pessoal, acabei de comprar, chegou em três dias úteis o meu produto, o produto é muito bom, veio muito embalado, chegou aqui na minha casa pelos correios, estou tomando todo dia de manhã 20 gotinhas debaixo da minha língua, todo dia na parte da manhã eu já sinto a melhora, estou tendo uma dor, estou tendo minhas dores praticamente zero hoje em dia, estou conseguindo dormir de fato, que é uma dor muito grande, quem usa cor, quem está no WhatsApp sabe que a dor maior aí, muitas das vezes, é o sono, a pessoa vai deitar ali, a pessoa fica com aquela dor, não consegue dormir direito, não consegue ter uma qualidade de sono ali boa e acaba que isso reflete no próximo dia dela, na próxima semana ou no mês. Então, se você utilizar uma prova social ali que realmente funcione, que realmente seja ali uma copy persuasiva, vocês vão ter resultado. Por isso que eu falo, todo produto que eu vendo, tá, pessoal? Eu compro, eu tento fazer a forcinha ali para comprar, para botar ali um tio para fazer uma prova social, minha mãe, meu pai e por aí vai. Entendi. Mas aí desses três aí, tem algum que você me aconselha a desativar? Porque eu vou botar para rodar de novo amanhã. Tem algum que você fala, ó, esse aí não precisa, ou eu aumento o orçamento. Oi? Isso aí não está desativado, não? Isso, está desativado, mas eu ia voltar a rodar amanhã. Eu só estava esperando a calde hoje para... Então, no caso, ó, que nem esse de 22 aí, nem chegou a gastar o suficiente para ter finalização, tá? Nosso custo de finalização é no mínimo uns 30 reais, ou é o máximo, né? Na verdade, 30 reais. E o seu custo de clique no link ali está caro também. Deixa eu dar uma olhada. O custo do... Não, está caro não, está barato. Eu achei que estava 1,50, está 50 centavos. Está barato. Porém, tipo assim, chegou a gastar pouco. O único que gastou bem aí, que era, tipo, para ter realmente saído uma finalização que foi esse de 95. Esse aqui, né? Esse daí você nem sobe mais, não. Você deixa ele desativado. No caso, eu... Como que você já desativou, eu indicaria você duplicar mais três vezes eles, tá? Como que já é um criativo que você já tem campeão, eu duplicava, pegava outra fatia de público, tá? Mais três vezes cada um? Não, mais três uma vez só. Desativa esses três novos, entendeu? Ah, tá. Fazer três conjuntos novos. Entendeu? Você já desligou. Não compensa ativar aí, a partir de meia-noite aí. Posso fazer que caia num público pior, entendeu? Ah, entendi, entendi. Show. Aí, no caso, então, eu vou tentar trocar o criativo, né? Porque já que está tendo clique, mas não está tendo venda, vou testar um outro criativo, né? E fazer o caso mais três conjuntos. O criativo, eu vou continuar tentando ele, fazer ele para vender, porque é o seguinte, é semana de pagamento, né, irmão? A chance agora de você sair uma finalização, uma venda aí, é grande. Pessoas para a página de venda, você está conseguindo encaminhar, mas tem que ver se realmente está pegando um público qualificado ali. Você está anunciando somente para mulheres de 40 anos, né? Aberto. Isso, somente para mulheres de 40 anos. Fechado, fechado, é isso aí. Aí você escolhe se você vai subir uma outra imagem, imagem, vídeo e manda bala, beleza? Estou de bola, Davi. Brigadão aí pelo auxílio. De nada. O que você pode fazer também nesse daí, tá? Eu vi que você está colocando 30 reais, 20 reais diário ali para gastar. Você pode colocar aí 40, 60 reais. Por quê? Já é um criativo que já te trouxe finalização. Então, muitas das vezes, você está lutando, você está disputando aí com mais uma porrada de afiliado que está disputando aí, fazendo teste criativo. Coloca um orçamento aí de 60 reais, deixa que ela está 30, 35 ali, vê se sai finalização ou não no dia, entendeu? Ah, tá. Entendi. Porque o que dizem se o orçamento for maior? Realmente o Facebook também entrega mais? Assim, no caso, com o público mais qualificado? Não chega a ser um público qualificado. Se fosse público qualificado, eu ia colocar todo dia 10 mil nas minhas campanhas, entendeu? Não é um público qualificado. A diferença é o quê? O ser humano em si, na parte da manhã, ele já é mais propenso à compra, tá? Que é o lado que, tipo, todo mundo, quem estuda aí raciocínio, quem estuda como persuadir melhor o seu cliente, sabe que na parte da manhã, numa reunião na manhã, na parte da manhã, qualquer cliente seu, você consegue persuadir ele muito mais fácil do que numa reunião, na parte da tarde ou à noite. Por quê? Porque as pessoas estão mais receptivas, elas estão mais fáceis a ser iludidas ou persuasivas. É a mesma coisa o nosso cliente. Na parte da manhã, ele não tá agindo racionalmente. Então, muitas das vezes, uma compra que ele poderia parcelar em 10 vezes, que na parte da manhã ele vai parcelar, na parte da tarde ele não faz. Porque ele já tá racional, ele sabe que se ele parcelar mesmo, se ele parcelar em 10 vezes, vai ficar apertado pra ele. Ou se não, ele vai achar caro o produto. Mas na parte da manhã, que é o horário que ele tá ali, emocionalmente mais frágil e tá sentindo dor, é na hora que ele não pensa duas vezes em solucionar a dor dele, tá? Entendi, entendi. E a parte da manhã tem tudo que é área aí que mais tem venda, tá? Na parte digital aí. Na parte da manhã, né? Então, quando a gente coloca 60, 100 reais, acaba que só na parte da manhã, antes do meio-dia aí, o Facebook já gastou 50 reais, se você colocar 100 reais, entendeu? É porque tem muito clique, né? Gastar no máximo 15 até meio-dia, rodando de meia-noite até meio-dia, você gastaria 15 reais, quem tá rodando com mais orçamento tá gastando mais e é na hora que ele consegue mostrar mil vezes mais o anúncio dele pro cliente do que você que tá com 15 reais, tá bom? Ah, atendi. Show de bola, então. Fechou, meu querido? Fechou, fechou, rapaziada. Obrigadão aí. Amanhã tamo aí de volta. Fica com Deus aí. Valeu, um abraço. Pessoal... Vocês também. Valeu. Pessoal, quem tem dúvida também em relação a X1, bastante X1, eu tinha até mandado, eu vou mandar aqui novamente aqui pra vocês, o grupo de X1. O grupo de X1 nosso, ele é realmente voltado pra X1. Quem realmente tem dúvida em quebra de objeção, problema em quebrar objeção ali dos clientes, esse grupo de X1 aqui é o ideal pra vocês. Eu e o Miguel rodamos X1? Rodamos sim, sabemos dar suporte pra X1. Porém, esse grupo é especial só pra X1 e ligação. Então, todos que tá lá no Telegram e em qualquer outro grupo, participa desse grupo, por quê? A KAU lá é voltada somente pra X1, não vai ter, tipo, quebra de objeção. Então, o teste que elas fazem, a escala que ela faz pra X1 é voltada pra X1 e ligação. Então, vai ajudar muito vocês. E as KAU lá são todos os dias às 9 horas da manhã. Eu sei que muita gente não vai conseguir participar, mas quem conseguir assistir pelo menos a KAU gravada vai ajudar demais todos vocês, tá bom? O nosso suporte lá, gente, tá fazendo milagre. Tem muita gente ali que tá, ó, saindo do zero e começando a faturar muito no digital aí. Tinha muita gente que já tava desistindo do processo, tá, pessoal? Tava desistindo ali do marketing digital, começou a participar dos nossos grupos de X1, começou a participar das nossas KAU ali de venda, do Televendas, né? Começaram lá no nosso Televendas, já estão conseguindo fazer venda aí. Temos afiliados aí que já tá comprando até moto. Tem até moto, comprou moto pra sair entregando. Tem pessoas que realmente, gente, compram o produto e revendem na sua cidade. E é o caso de um afiliado que até o Matheus postou. Essa afiliada, ela compra ali um grande estoque pra ele e ela revende na própria cidade dela. Ela comprou uma moto só com dinheiro do Cúrcume. Então, todos vocês eu recomendo muito. Pessoal, não desiste. Persevera aí um pouquinho. Corra atrás. Mas, ah, não consegui fazer a minha venda, a minha primeira venda. Luta, batalha. Quando sair a primeira venda, eu tenho certeza que o dia inteiro você vai passar a ficar contente aí pela venda conquistada. E da primeira, a primeira chama a segunda, a segunda chama a terceira e por aí vai. Daqui a pouco você tá fazendo cinco, seis vendas por dia. Ou daqui a pouco você tá igual o Dudu aí, o Miguel, desativando a notificação do celular aqui. Porque se até te atrapalha ao longo do dia, toda hora ficar ali caindo uma venda, caindo uma venda, caindo uma venda. Você fica até com raiva daqui a pouco de tanta notificação, beleza? Pessoal, estamos chegando no final de mais uma cal aqui. Agradeço a todos que compareceram. Espero que todos vocês possam estar na nossa próxima cal, tá? Amanhã vamos ter cal aí seis horas e nove horas da manhã. Então, é nove horas da manhã e seis horas aqui a cal de tirar dúvida com todo mundo, tá bom? Por mim, eu agradeço a todos. Miguel, quer dar suas últimas palavras aí, irmão? Não, mano, só agradecer quem participou, né? Quem participou aí até o final, só reforçando tudo que o Davi falou. E acrescentando mais uma coisa que, novamente, na semana de pagamento, então, vem de quem tem campanha ativa, tá? A não ser que a pessoa tenha o leadzinho ali, os gatos pingados pra poder fazer um remarketing, mas, no mais, vem de quem tem campanha ativa, tá? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Aproveitem o resto da noite pra poder estudar, descansar, não sei o que vocês vão fazer, mas, campanha ativa essa semana. Pelo amor de Deus, cara, essa semana é muito bom pra prazer em mim. É, tanto que, ó, no final de noite, né, Miguel? No final de noite, a biblioteca de anúncios tá com 1.500 anúncios ativos, hein, galera? É, é isso aí mesmo. Amanhã, amanhã, na parte das nove horas, pode pesquisar lá, Cúrcume, lá, que vocês vão ver que vai ter quase 3 mil anúncios ativos lá. Mas é isso aí, cara, então, tipo assim, tem que ter bastante anúncio ativo mesmo. Semana de pagamento, principalmente, cara, tem que estar ali nos 2K de anúncio ativo. Pode dar uma visão, né, Miguel? Tem que ir pra cima. É, tem que ir pra cima mesmo. Então, é basicamente isso aí mesmo. Valeu. Valeu, pessoal.